O governo federal faça esse plano mansueto com a área de transporte público chegar e aí simplesmente o seguinte, nós vamos assistir que o Estado vai aumentar o endividamento dele, o BNDES vai injetar capital de giro nas empresas e os Estados vão receber, vamos dizer assim, bilhetes de gratuidade para usar. Será que não é melhor a gente organizar isso antes do que ser colhido de surpresa? Então, deputado Brazão, esse é o nosso plano A, nós não temos plano B, por quê? Porque se não tiver dinheiro de capital de giro, não é no Rio de Janeiro, a maior parte do sistema de transporte nos próximos 30, 45 dias vai colapsar no Brasil inteiro. Secretário Delmo, primeiro agradecer aí a atenção, eu entendi que... Presidente, eu não queria um minuto não, presidente? Não, 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 porque nós já estamos quase, quer dizer, quase entrando 45 minutos do plenário, nós estamos desde duas horas aqui, eu queria agradecer ao secretário, eu entendi que ele quer mandar uma minuta ou quer mandar um projeto de lei, mande, por favor, secretário, que antes de nós botarmos para votar o projeto, a gente faz uma audiência pelo via Zoom com no mínimo três horas de debate, tá? E, possivelmente, na próxima semana vamos fazer esse debate, ok, Marcelo? Tá bom, tá ok. Tá? Entendido, Delmo? Tá perfeito, tá ótimo, acho que o caminho é uma discussão, não tenho dúvida que o debate é o caminho, é uma coisa que não é simples, é uma coisa que nunca foi feita. Não estou de sódio, Onísio. Não estou de prudência, porque a situação realmente é... A situação do país é muito grave, porque a retomada... A spoken of pela 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 na 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 O que é isso? O que é isso? Mas aí nós temos que só conversar sobre a comissão... E essa reunião é exatamente de 10 da manhã a 1 hora da tarde. Então deixa apontado para quarta-feira entre 12 horas e 15 horas, tá ok? Tá ótimo, obrigado. Ok. Tudo tranquilo aí com todos? Não, amor. Pois não. Olha o seu WhatsApp depois, por favor, tá bem? Tá, tá legal, deputado. Porque depois eu dou uma olhada... Deputados, então vamos às sessões. Queria agradecer a deputada Marta Rocha. Ok. TV Alerge no ar. Ata reflete com exatidão o ocorrido na 60ª sessão extraordinária, que, iniciada às 17 horas, encerrou-se às 18 horas e 14 minutos. Lida a ata, a presidência, com autorização do plenário virtual, pede autorização para que a gente possa entrar na ordem do dia. Os senhores que aprovam nisso como estão, aprovado. Então, vamos lá. Em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 21.38.2020, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe medidas de gestão administrativa e financeira para o controle de gastos e otimização dos recursos públicos na decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19, na forma que menciona. Pareceres das comissões de condição de justiça, pela condicionalidade com emenda, concluído por substitutivo e de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relator, deputado Márcio Pacheco, Márcio Tarros e Rodrigo Amorim. Dependendo de parecerem das comissões de condição de justiça, de saúde, de orçamento, de finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas do plenário. Quero ouvir o deputado Márcio Pacheco. Pela ordem, eu não vou conceder. Se for questão de ordem, vou. Deputado Márcio Pacheco. É a respeito desse projeto, porque tem um que está acreditando na ordem do dia, que trata da mesma matéria. É o projeto do PSOL, inclusive, entendeu? É o seguinte, na pauta. O artigo 4º do PL 2138 já prevê o mesmo conteúdo. É o PL 2138 que nós estamos votando, amigo. Não, sim, sim. Só que o PL seguinte, ele trata da mesma matéria que já abarca... Ter um artigo num projeto, isso pode ser comum, mas isso tem que ser acertado no texto com as emendas e com os pareceres das comissões. Acho que seria interessante os autores entrarem em um acordo para que a gente não vote projetos que tratam da mesma matéria. Basicamente é isso. Estão sendo votados logo em seguida, entendeu? Estão sendo deliberados logo em seguida. Deputado Márcio Pacheco. Presidente, o parecer é favorável às emendas 4 e 6, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 7 e 8, pela prejudicabilidade das emendas 2, 5, 11 a 14, pela emenda 2 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 3, pela emenda 4 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 9, pela emenda 1 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 10, pela emenda 3 da CCJ, concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação Pela Comissão de Saúde deputada Marta Rocha Presidente, a Comissão de Saúde acompanha a CCJ na forma do substitutivo pedindo forma final de redação Pela Comissão de Orçamento deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Bacelar deputado Márcio Pacheco parecer favorável com os pareceres emitidos em votação forma final deputado Márcio pedindo forma final de redação presidente salvo destaques, tem dois destaques então em votação substitutivo da CCJ com forma final de redação salvo destaques bem, temos dois destaques da bancada do PSOL queria ouvir o deputado Flávio Serafini que é o autor dos destaques então senhor presidente destaque é no sentido de que uma das emendas aprovadas faz uma distinção entre os servidores que devem ter prioridade na percepção das suas remunerações e a gente não considera que essa distinção seja adequada especialmente de ser feita por lei acho que todos os servidores têm direito ao seu salário os servidores obviamente têm funções distintas o governo tem que tentar pagar a todos e dependendo da situação o governo vai ter que definir quais são as prioridades agora a gente fazer essa definição por lei tira a flexibilidade inclusive rompe com algumas obrigações que o governo pode ter do ponto de vista financeiro por exemplo na crise passada por conta do financiamento da educação em decorrência do Fundeb o governo manteve o pagamento dos salários da educação além disso entendeu que era uma prioridade efetivar os pagamentos da segurança nesse momento de pandemia nos parece evidente também que a saúde é uma prioridade agora a gente já por lei definir que saúde e segurança vão ser os únicos setores prioritários e os demais não serão é na verdade uma forma de retirar a importância dos demais então não me parece adequado então o nosso destaque é no sentido de garantir que a prioridade é para o conjunto dos servidores e aí como já aconteceu em outras situações havendo necessidades preementes etc o poder executivo já teve inclusive prerrogativa para definir qual o fluxo de pagamento que se manteria mas não acredito que por lei a gente tenha que definir setor A e B são prioritários transformando em todos os outros em setor secundário na nossa avaliação todos os servidores públicos são prioritários e tem que ser pagos da mesma maneira não cabe a nós já fazer uma lei criando condições para que o governo deixe de pagar uma parcela dos servidores públicos em favor a outra então esse é o nosso destaque eu queria defendê-lo e acho que é importante nós não nos anteciparmos dizendo que o governo se apertar vai poder deixar de pagar uma parcela dos servidores só para contribuir aqui vossa excelência fez dois destaques emenda 1 emenda 12 está certo e emenda 13 12 13 1 é isso deputado Flávio é isso presidente então vossa excelência pode discutir as três emendas para que a gente possa de uma vez só enfrentarmos vamos votar separadamente mas vamos discutir essas emendas estão esse destaque está prejudicado seu presidente 12 13 e 1 vamos lá questão de ótimo já já deputado Luiz vossa excelência Márcio talvez o deputado Luiz queira colaborar nesse sentido mas fala vossa excelência depois eu passo para ele eu quero ouvir o deputado Luiz Paulo mas na verdade os destaques do deputado Flávio estão prejudicados as emendas foram prejudicadas então vamos lá deixa eu ler deixa eu tentar ler o falecer um minuto só Luiz favorável a 4 e 6 favorável com o sub aglutinativa 1, 7 e 8 prejudicado a 2 5 a 11 a 14 em decorrência da aprovação da número 2 da CCJ prejudicado a 3 em referência à aprovação da 4 CCJ rejeitado a 9 em decorrência da aprovação da emenda número 1 da CCJ e a 10 é isso deputado Márcio isso em relação a 5 da CCJ mas vossa excelência não fala da 12 13 e da 1 a 1 foi aprovada presidente vossa excelência com sub aglutinativa a 1 ok isso 12 e 13 a 12 você prejudicou em relação a de 11 a 14 em relação a a segunda da CCJ é isso a segunda da CCJ exatamente vossa excelência pode ler por favor a segunda da CCJ um minuto cadê questão de ordem presidente já já quer que eu leia o Márcio em mãos aí porque eu falei presidente as 12 a 13 de 11 a 14 então as 12 a 13 estariam prejudicadas pela 2 da CCJ tá aqui emenda 2 modifique seu artigo 4 e seu parágrafo único do projeto de lei número 213 de 2020 passa a ter a seguinte redação artigo 4 as programações financeiras deverão ser reavaliadas para priorização de pagamentos aos servidores públicos e despesas essenciais ao combate da pandemia do coronavírus covid-19 parágrafo único na priorização hora estabelecida deverão ter ordem preferencial de pagamento as despesas decorrentes das funções saúde e segurança pública essenciais para a promoção de ações voltadas ao combate da pandemia do coronavírus covid-19 ok eu vou ouvir o Flávio vou ouvir o Luiz Paulo e vou ouvir a deputada Mônica que pediu Flávio tá contemplado Flávio presidente ouvindo me parece que com relação às emendas 12 e 13 sim agora a emenda 1 a gente mantém porque a emenda 1 transforma o projeto em autorizativo e a gente não entende porque que um projeto de lei sobre transparência tem que ser autorizativo a gente acha que o projeto é bom e que não seja autorizativo mas ele acatou com sub a 1 vossa excelência mantém a 1 que a gente vai pro voto sem problema também não dá pra gente ficar determinando tudo eu mantenho a 1 presidente eu mantenho então Flávio vamos pro voto a 1 presidente eu vou manter porque a gente ok deputado Luiz Paulo ok deputado Luiz Paulo deputado Márcio Pacheco a questão que levantou o deputado Serafim é a expressão da emenda número 11 a emenda 1 número 11 não, não tem 11 deputado é 1, 12 e 13 deixa eu acabar de dizer se falasse por favor pode a emenda 11 a emenda 11 do deputado Rodrigo Amorim é que atribuiu no seu parágrafo único do artigo 4 a prioridade pra pagar a saúde e segurança então na verdade ela tá englobada lá na emenda número 1 então na verdade a emenda 11 ela não foi prejudicada ela tá englobada porque a emenda 11 diz exatamente isso as despesas sociais no combate da pandemia são pra servidores públicos e as bolsas da FAPER são coisas diferentes Luiz coisa diferente a 1 trata de uma conta específica então a conta específica a 11 fala fala de bolsa a 1 fala de bolsa fala de prioridade no parágrafo único eu gostaria o que vai tirar dúvida não é emenda deixa eu ler é número 1 deixa eu ler deputado eu gostaria que lesse vou ler as duas a 1 e a 11 mas lesse o substitutivo que ele que é o fecho de tudo emenda modificativa número 1 fica o poder executivo autorizado por meio da secretaria de estado de fazenda a criar conta bancária específica vinculada ao fundo estadual de saúde para fins de recebimento de doações e repasses legais voltados exclusivamente as medidas direcionadas especificamente ao combate ao coronavírus covid número 19 e seus efeitos econômicos no estado do Rio de Janeiro plenário barbosa lima sobrinho marta rocha andré sirene rodrigo vacelar vamos a 11 modifica-se o artigo 4º passando a vigorar com a seguinte redação artigo 4º as programações financeiras deverão ser reavaliadas para priorização de pagamentos aos servidores públicos vírgula das bolsas da federação de amparo à pesquisa do estado de janeiro e das despesas essenciais de combate à pandemia de coronavírus covid-19 para fúdio a priorização prevista no capítulo deverá ter ordem perifincialmente de pagamento às despesas decorrentes das funções de saúde e segurança pública essencialmente para a promoção das ações voltadas ao combate da pandemia coronavírus ele fala das funções então senhor presidente se a 11 foi rejeitada ela não pode ter sido incorporada ao texto do substitutivo isso que eu estou dizendo ele prejudicou ele prejudicou pela segunda da CCJ que ele já leu já já Marta que ele já leu aí vamos voltar na segunda da CCJ vamos ler a emenda emenda número 2 modifica-se o artigo 4 e seu parágrafo único ao projeto de lei 21-38-2020 que passa a ter a seguinte redação artigo 4 as programações financeiras deverão ser reavaliadas para priorização de pagamentos aos servidores públicos e despesas essenciais ao combate da pandemia do coronavírus covid-19 parágrafo único na priorização hora estabelecida deverão ter ordem preferencial de pagamentos a despesa decorrente das funções saúde e segurança pública essenciais para a promoção das ações voltadas ao combate da pandemia ao coronavírus questão de ordem presidente questão de ordem para ajudar presidente já já Marta não é porque desculpe mas há um entendimento equivocado por parte do deputado Flávio Serafini sobre a emenda eu gostaria só de esclarecer para pedir ajuda aí do deputado Márcio Pacheco me permite por favor deputado é o seguinte como a emenda é minha e foi citada eu só quero fazer uma ressalva aqui que eu não fiz uma emenda para acabar com a transparência o projeto na sua apresentação inicial ele começa com fica o poder executivo autorizado a criar uma conta bancária específica no âmbito da secretaria de fazenda o que eu faço é vincular essa conta ao fundo estadual de saúde a apresentação inicial do projeto já o trazia como um projeto autorizativo talvez esteja o deputado Flávio Serafini querendo se referir ao projeto de lei 2201 da bancada do pessoal que no parecer anteriormente já encaminhado pela CCJ a aprovação da emenda é aprova uma emenda que dá caráter autorizativo então só para dizer que eu não transformei o projeto em autorizativo eu apenas vinculei essa conta da secretaria de fazenda ao fundo estadual de saúde para direcionar exatamente esse gasto ficou claro está claro isso deputado Luiz Paulo já já Marcio para concluir por favor Luiz para concluir o seguinte quando a gente diz está destacando a gente tem que dizer que está destacando que emenda ele destacou três emendas 1, 12 e 13 quando você está discursando você está destacando a emenda X aí você faz o discurso que é em relação a questão da preferência então sobre isso o destaque não cabe porque isso foi lá na CCJ agora cabe o destaque de ter transformado em autorizativo já era autorizativo já era já era já era ele destaca a emenda que está transformando para ser determinativo é número 1 sim então coloca a questão claro mas não é essa porque essa é matéria vencida porque não pode ser destacada porque apareceu da CCJ ela está destacando a deputada Marta e a Marta tem o mesmo texto do projeto original autoriza já já Mônica vamos ouvir a deputada Mônica que pediu foi uma das primeiras depois passa para a deputada enfermeira quero voltar com o Flávio por favor Mônica é bem rápido presidente é só para eu focar aparecer no projeto 2169 de 2020 no momento no momento vossa excelência me chama que eu concedo quando chegar deputada enfermeira em seguida deputado Flávio não entende é porque todo mundo está falando só o Flávio que pediu destaque a bancada do pessoal fez três destaques emenda 1 12 e 13 12 e 13 está prejudicada e o destaque que vossa excelência quer Flávio é o mesmo sentido porque autoriza e já o projeto original autorizava está superado o deputado Flávio com certeza o destaque número 1 está prejudicado deputada Marta Rocha tem razão chama atenção de um ponto importante peço desculpa porque como era a primeira emenda e começava ali modificando o primeiro artigo e a gente no outro projeto se não me engano também tem essa questão a gente tem a compreensão de que os projetos de lei que tratam de transparência que não tem gasto não tem porque serem transformados em autorizativos a gente tem que enfrentar se é uma transparência que é cabível ou não de ser executada pelo governo então tive essa compreensão então deputada Marta Rocha tem razão primeiro destaque entendo que está prejudicado já já Márcio deixa ele concluir por favor Flávio está ruim a fala Flávio Flávio a gente fica naquela dúvida a vossa excelência não tem ou não e eu estou retirando eu estou retirando os dois destaques estão me ouvindo? os dois ou três deputado Flávio tem problema no seu som Flávio retirando um está prejudicado que ele falou por causa da a Marta retirando os destaques todos os três mas eu não estou ouvindo não ouvi para mim não está saindo o som dele para ninguém deputado Flávio está me ouvindo presente? agora sim vossa excelência está retirando os três destaques eu retirei os três destaques ok agradeço então ficou aprovado o substitutivo da CCJ ok deputado Márcio é só para esclarecer presidente no substitutivo inclusive deputado Luiz Paulo Cita eu quero só contribuir com a seguinte questão o projeto já era autorizativo na sua essência e ao ser criado de fato no substitutivo ficou a vinculação específica ao ponto estadual de saúde proposto pela emenda da deputada Marta e mais do que isso no artigo 4º do projeto nós tivemos o cuidado de manter a obrigatoriedade do poder executivo em disponibilizar no portal de transparência as despesas realizadas então no que diz respeito a transparência não é autorizativo ele é obrigatório porque está previsto no artigo 4º do substitutivo era só para esclarecer essa questão está superado Anderson Moraes está na linha não deputado Anderson se encontra online então em relação a questão de coautoria está prejudicado vai autógrafo anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 2201-2020 de autoridade dos deputados Dani Monteiro Renata Souza Mônica Francisco Valdeque Carneiro Bebeto Lucinha Eleomar Coelho Dionísio Lins Renan Ferreirinha Zeidã Alexandre Kinoploch Brasão Carlos Mink Carlos Macedo Alana Patos Carlos Caiado Enfermeira Regiane Dr. Deodalto Daniel Librelon que dispõe sobre a transparência nos contratos emergenciais firmados pela administração pública em razão da situação de calamidade decorrente da epidemia coronavírus covid-19 pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda de saúde favorável com emenda de orçamento fiscalização financeira e controle favorável relatou o deputado Márcio Pacheco Marta Rocha e Rodrigo Amorim dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Saúde de Orçamento Fiscalização Financeira e Controle as emendas de plenário para emitir parecer no PL 2201 deputado Márcio Pacheco pela comissão de Constituição e Justiça Sr. Presidente o parecer é favorável a emenda 2 contrário a emenda 1 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação Sr. Presidente Presidente vamos ouvir a questão de ordem deputada Alexandre e seguir deputada Marta eu gostaria que o líder do governo explicasse como que esse projeto atual já não está com a matéria totalmente abordada pelo artigo 4 do PL anterior deputada Marta presidente na verdade eu queria pedir uma reflexão do deputado Márcio Pacheco porque ao final só é colocado em votação o parecer da CCJ e da mesma forma que na sua leitura anterior ele fala que a transparência foi garantida quando nós recusamos né quando nós aceitamos uma emenda e que torna o projeto um projeto que quer dar transparência exatamente aos contratos emergenciais firmados pela administração em razão do COVID-19 nós o tornamos um projeto autorizativo sem dúvida nenhuma nós estamos a meu ver né esse será o parecer da comissão de saúde nós estamos abrindo mão do nosso poder de fiscalização então queria ponderar com o deputado Márcio me valendo da sua fala na análise do projeto anterior que a transparência e a efetividade sejam garantidas e que o projeto não seja autorizativo mas o substitutivo deputada Márcio não é autorizativo eu completo a frase deputada Márcio o deputado Luiz Paulo o substitutivo não transformou em autorizativo deputada Márcio me perdoe a excelência pudesse fazer uma análise o artigo primeiro dispõe sobre publicidade o artigo segundo diz a administração pública estadual deverá publicar no sítio eletrônico da transparência a relação de todos os contratos ela não é autorizativa então deputado Márcio com todo respeito o senhor não poderia ser contrário a emenda 1 que a emenda 1 no seu parecer é que o substitutivo no meu entender não está correspondendo a descrição do substitutivo não está correspondendo aquilo que foi dito na análise da emenda porque se o senhor é contrário a uma emenda é porque deputada Márcio é favorável a uma emenda que permite que seja autorizado a publicar ele é o contrário porque a emenda autoriza e o projeto determina então ele é contrário a emenda é isso que eu entendi é isso Márcio é isso eu sou contrário a emenda deputado me perdoe me perdoe vamos lá me perdoe me perdoe me perdoe deputado Adani em seguida quero ouvir o Márcio em relação a fala do Alexandre peraí Valdera é não acho que primeiro na verdade agradecer esse parecer da CCJ acho que a gente caminha para uma casa legislativa que consiga fazer o seu papel fiscalizador ainda mais nesse momento de crise mas o meu pedido presidente vai no entorno de agregar o parecer da Comissão de Saúde eu estava agora dando uma olhada no parecer feito pela deputada Marta Rocha presidenta da Comissão de Saúde as emendas vem no sentido de melhorar o projeto acredito que se puder incorporar ou votar o parecer de mérito da saúde seria bastante interessante deputado Alexandre já já Valdeck deputado já fiz a questão a questão de ordem gostaria que o deputado Marcos esclarecesse já já deputado deputado Valdeck em função da intervenção da deputada Dani Monteiro só para lembrar o seguinte na primeira rodada de pareceres a Comissão de Saúde fez um parecer que até incorporou uma emenda que eu tinha feito agradeço a deputada Marta Rocha que portanto o parecer da Comissão de Saúde foi favorável com a emenda e esta emenda já está aprovada se não me engano está aprovada não é isso? isso viu Dani? está aprovada esta emenda ok deputado Alexandre deixa eu tentar responder o Alexandre na verdade os dois projetos tratam de transparência e eu entendo que o artigo 3º ele é mais completo do projeto 22.01 e sempre bom lembrarmos que em relação a autorização e a liberdade do parlamentar a CCJ que deve ter em conta essas questões de projetos que tratam vários artigos do mesmo tempo ok vamos ouvir o Márcio e vamos votar Sr. Presidente eu quero dizer o seguinte o projeto o primeiro projeto debatido na pauta que é o projeto o que antecedeu o 22.01 ele trata em primeiro lugar na discussão do projeto da autorização da abertura de uma conta específica vinculada ao fundo de saúde ele tem um mérito específico ok dentro deste projeto há um artigo 4º que trata de transparência esse artigo 4º que trata de transparência ele podia ser repetido em qualquer outro projeto de qualquer outro teor ou mérito então na verdade o mérito do projeto anterior não é especificamente tratar de transparência de contrato ele trata de abertura de uma possibilidade de abertura de conta e dentro dele obviamente tratamos incluímos um artigo de transparência o segundo projeto não ele é um projeto específico de transparência obviamente o artigo será específico que o mérito é esse então ainda que eu entenda a questão de ordem do deputado Alexandre se eu tirar em tese eu poderia até revogar o artigo 4º que não seria adequado do primeiro projeto eu posso não querer a transparência sem prejudicar o mérito não foi isso que nós fizemos nós mantivemos a transparência e o mérito do primeiro projeto meu ponto é uma questão legal porque a lei posterior revoga o interior sobre a matéria da qual é abordada então o meu ponto é a partir do momento que tiver não tem revogação de nada Alexandre não está revogando nada se você tem uma lei posterior que trata de uma matéria mas não tem a ver uma coisa é conta e a outra coisa é uma coisa como diria um instante por favor peraí Minky como diria o sábio Zé Zenoino uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa deputada Marta por gentileza deputada Marta pela comissão de saúde acompanha a CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Márcio Pacheco tá sem som Márcio deputado Márcio tá sem som tá sem som aí o governador na linha perdão presidente se eu puder repetir a pergunta é pela comissão de orçamento parecida vossa excelência ok parecia favorável deputado Flávio eu entendo que que a sua seu destaque a emenda 1 está prejudicada porque ele determina a transparência tá ok ou não seu destaque perfeito presidente ok ok então em votação Márcio com forma final meu irmão substitutivo e no final de redação com os pareceres emitidos em votação substitutivo com forma final de redação da CCJ seus que aprovam como estão aprovado vai autógrafo quero perguntar aos deputados autores do projeto se já foi feito uma vez tanto é que tem vários autores se vossas excelências abrem a possibilidade do 2201 bancada do PSOL para demais deputados que não estão aqui ainda sim senhor presidente o projeto é de autoria da bancada do PSOL construído prioritariamente pelo meu mandato mas a nossa bancada abre e franquia a assinatura do PL a todos os deputados então vamos ouvir aqui deputado Luiz Paulo está pedindo com autoria e é isso deputada Marta Rocha Alexandre Freitas senhor presidente eu não assinei o projeto presidente Serafine pessoal Alexandre Freitas já já deputado Flávio Serafine deputado Rosenberg deputado Coronel Salema deputado Marquinhos Marco Milha ok correto algum outro deputado não então o Siciliano vai anotar aqui aqui presidente deputado Max também aqui ó presidente chicão bancada do novo apoiando em peso chicão projeto do PSOL Marcelo do Seudino Thiago Pampolha por favor presidente Thiago Pampolha Franciane Mota Franciane Mota Capitão Paulo Teixeira se não quiser Capitão Paulo Teixeira Renato Cosolino algum outro parlamentar então vamos seguir anuncio tutuca desculpa tutuca nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária estamos encerrando a mesma havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 29 de abril a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior deputada Marta Rocha está sem som a ata reflete com exatidão ocorrido na 61ª sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 48 minutos encerrou-se às 16 horas e 21 minutos lida e aprovada a ata passa-se a segunda sessão extraordinária anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 2048-2020 de autoria dos deputados Dani Monteiro Eleomar Coelho Flávio Serafini Mônica Francisco Renata Souza que dispõe sobre as regras de visitação e fornecimento de alimentos e outros insumos às pessoas privadas de liberdade da outras providências durante a vigência do estado de emergência em razão da epidemia Covid-19 parecer da comissão de constituição pela constitucionalidade relator deputado Carlos Mink dependendo de pareceres das comissões de saúde segurança pública assunto de polícia orçamento, finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de saúde deputada Marta Rocha Presidente o presente projeto tem como objetivo regular as visitas e o fornecimento de alimentos das pessoas privadas de liberdade durante o período da pandemia do novo coronavírus Covid-19 o nosso parecer é favorável com emenda modifique-se o artigo 2º do presente projeto que passa a ter a seguinte redação artigo 2º esta lei tem vigência temporária enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto 46984 de 2020 em decorrência da pandemia do novo coronavírus pela comissão de segurança pública delegado Carlos Augusto delegado Carlos Augusto coronel Salema por gentileza pela comissão de segurança pública acompanha o parecer presidente da CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco isso é favorável com os pareceres emitidos em discussão quero discutir quero discutir Alexandre Freita para discutir por favor eu gostaria de chamar atenção para o parágrafo único que tem a seguinte redação na hipótese de restrição de visitas não poderá ser limitado o fornecimento de alimento medicamentos vestuários itens de higiene limpeza trazidos pelos visitantes eu acho que com algumas raríssimas exceções quase todos os outros itens tratados nesse parágrafo único podem ser agentes transmissores da covid-19 então eu acho que além de impedir essas restrições pode acarretar uma contaminação em massa dentro dos presídios porque uma marmita uma roupa um produto qualquer que seja e a gente vê diversas pessoas inclusive depois que voltam do mercado lavando tudo que foi comprado eu acho que a gente pode ter um resultado um pouco não desejado vamos dizer assim a não ser que o pessoal tenha a vontade de contaminar todos dentro do presídio que eu acho que não é essa a intenção então eu acho que a gente deveria rever a redação desse parágrafo único para não impor um risco desnecessário aos detentos Vossa Excelência fez emenda Alexandre? Foi emendado eu sei perguntando ele está propondo emenda ele fez a emenda? eu tenho certeza senhor presidente só um minuto tá bom opiniões são sempre muito bem-vindas mas uma boa emenda aperfeiçoa o projeto por isso que eu abro a pergunta a lei a lei não protege a quem cochila ok o projeto recebeu não havendo o que queira discutir o projeto recebeu seis emendas até o presente momento questão de ordem e retorna as comissões questão de ordem da deputada Renata senhor presidente esse projeto da bancada do pessoal mas eu gostaria já de abrir a coautoria e pedir também que as pessoas que possam ou queiram ser coautores só também pra pedir porque eu sou a primeira autora desse projeto deu um problema no Lotus e foi por ordem alfabética outra coisa que eu queria também dizer é que teve alguns erros de digitação porque na hora de colocar no Lotus alguns assentos não foram aceitos então a gente tem essa questão só pra chamar a atenção também dos demais deputados com relação a isso no momento de nós votarmos substitutivo a gente vai oferecer por ordem vossa excelência a coautoria eu acho que o deputado Luz Paulo sempre atento deve ter feito algumas emendas em relação ao texto já tá balançando a cabeça então vamos lá ok anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 2081-2020 de autoria do deputado capitão Paulo Teixeira que dispõe sobre a obrigatoriedade de lojas e magazines em funcionamento no estado do Rio de Janeiro disponibilizarem as faturas de compras ou boletos digitais de seus clientes em sítios eletrônicos na forma que especifica parecida a comissão de condição de constitucionalidade relatou o deputado Luiz Paulo pendendo de pareceres das comissões de saúde defesa do consumidor de economia indústria e comércio de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle antes de colhermos os parecidos deputada Alana é sobre o projeto não é só o projeto anterior o 2048 que eu queria deixar minha abstenção não ele saiu de pauta pelo recebimento de emendas então pela comissão de saúde deputada Marta Rocha por gentileza parecer favorável pela comissão de economia deputado não defesa do consumidor deputado Fábio Silva deputado Fábio Silva defesa do consumidor deputado Thiago Pompolha parecendo SCJ seu presidente Fábio Silva ok pela comissão de economia agora sim deputado Renan Ferreirinha deputado Renan Ferreirinha tava mudo aqui desculpa parecer favorável presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o projeto de lei recebeu oito emendas e retorna as comissões nada mais a tratar na segunda na segunda sessão extraordinária a mesma está encerrada havendo o número legal sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 29 de abril a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 62ª sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 21 minutos encerrou-se às 16 horas e 27 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio o regime de urgência em discussão única de lei 2086 de 2020 de autoria do deputado Luiz Paulo que autoriza o poder executivo a negociar junto aos credores a redução dos juros e o alongamento da dívida na forma que menciono parecido da comissão de condição pela constitucionalidade relator do deputado Jorge Felipe Neto dependendo de pareceres das comissões de economia do comércio de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de economia deputado Renan Ferreira antes porém em questão de ordem deputado Flávio Flávio Serafini como diz respeito ao Rio Previdência me parece também que era adequado ter parecer da comissão de servidores públicos são diretamente afetados por qualquer coisa que diga respeito ao Rio Previdência Presidente Oi deputado Luiz eu queria me inscrever para discutir porque eu queria explicar essa matéria a todos Ok Presidente deputado Amar eu também queria me inscrever para pedir parecer dos servidores já entendi Flávio para discutir Luiz Paulo e segunda e seguinte deputada Marta Rocha a presidência defere pedido de vossa excelência deputado Flávio já já vamos escolher servidores deputado Rosenberg Reis questão de ordem Presidente o projeto que está na terceira sessão 2090 eu peço eu vou retirar eu vou retirar o pedido do autor já me foi falado pela manhã já aparecido que já foi aprovado do salve-enganho do Márcio Pacheco que atende ao mesmo objeto parabéns deputado parabéns obrigado então deputado Renan Ferreirinha pela comissão de economia pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco parecer é favorável pela comissão de servidores públicos deputado Bruno Dauaire deputado Bruno Dauaire deputado Flávio Serafine senhor presidente eu apresentei algumas emendas para perfeiçoar o projeto não vou incorporar no parecer porque justamente quero conversar com o deputado Luiz Paulo aprofundar esse contrato é um contrato muito lesivo aos cofres públicos do estado do Rio de Janeiro nos gerou um prejuízo bilionário até hoje a gente paga por esse contrato acho que o deputado Luiz Paulo tem a preocupação que a gente concorda de que esse contrato tem que ser revisto na minha opinião esse contrato tinha que ser cancelado porque ele é desproporcional e cheio de legalidades então de qualquer forma o parecer é favorável e a gente com as emendas depois vai conversar com o deputado Luiz Paulo para fortalecer esse projeto que é uma iniciativa importante deputado Luiz Paulo porque esse acordo é extremamente lesivo para o estado do Rio de Janeiro já antecipando nós temos até o presente momento 21 emendas ao PL com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputado Luiz Paulo por gentileza o mais breve possível senhor presidente senhoras e senhores deputados já na preliminar porque eu tive uma falha estou dando autoria desse projeto na preliminar a deputada Lucinha mas na hora devida será aberta a todos qual é a minha preocupação os contratos que o Rio Previdência fez com credores externos foram contratos absolutamente desproporcionais e prejudiciais ao erário e foram contratos que previram que eles iam ser pagos com futuras arrecadações de royalties e participações especiais eles têm juros extorsivos e cláusulas contratuais absurdas e o que nós desejamos e por que produzir também deputado Flávio Serafim possivelmente mais de uma dezena alguma dezena mais de meia dúzia de emendas eu fui o primeiro a emendar o meu próprio projeto por que nós sabemos que o momento é adequado para fazer a revisão global desses contratos primeiro que nós estamos em regime de pandemia em regime de pandemia um empréstimo internacional e uma das emendas fala isso se as negociações não prosseguirem o Estado pode decretar moratória moratória segundo os juros desses contratos cotejado com juros que se pratica hoje no mercado internacional são juros extorsivos e tem uma cláusula nesse contrato que diz que se o petróleo cair do nível de 40 dólares o barril o Estado tem que pagar a dívida como um todo que está na ordem de 2,7 bilhões de reais e o preço do barril do petróleo está a 27 dólares então essa é uma das cláusulas extorsivas quanto o Estado então a intenção desse projeto de lei é que ele sancionado ele mostre aos credores internacionais que se eles não fizerem algo palatável em negociação com o governo do Estado que seja uma negociação absolutamente transparente comunicada alérgica ao Ministério Público ao TCE nós poderemos decretar moratória isto é moratória e não pagá-lo então as emendas são bastante benéficas mas já queria dizer senhor presidente pela prioridade do tema porque nós estaríamos em tese tendo que renegociar porque nós não podemos pagar 2,7 bilhões porque o preço do barril caiu abaixo de 40 eu tenho uma informação Luiz eu tenho uma informação que esse dispositivo já foi negociado e não tem essa obrigação mais não foi negociado porque não tem nada publicado se não tem publicado está valendo o contrato anterior pode estar em negociação informação é que não vai ser executado a antecipação essa é a informação que me chegou mas sem prejuízo sem prejuízo de a gente votar o projeto eu acho que a rotação do projeto eu queria pedir a vossa excelência aproveitando a maioria das emendas que eu já li todas é mostrar a esses credores internacionais que eles tem que conversar mergulhar esse juro tirar essa cláusula extorsiva e botar algo que seja palatável porque senão pode ser decretada moratória então eu queria pedir a vossa excelência que retornasse esse projeto a pauta a semana que vem para que a gente dê celeridade porque este ponto não está nas negociações que estão havendo lá no Congresso Nacional que é uma coisa específica do estado do Rio de Janeiro e não de outras unidades da federação então me incubi aqui explicar o caráter desse projeto e pedir a vossa excelência para trazer a pauta semana que vem estará em pauta pode ter certeza deputado deputada Marta Rocha por gentileza presidente eu vou ser breve iniciando aqui elogiando o deputado Luiz Paulo pela sua iniciativa me solidarizando com a fala do deputado Serafine porque fiz parte também da CPI que tratou da questão do Rio Previdência e acho também apresentei emendas acho que esse projeto a iniciativa é muito importante mas merece mais do que nunca uma reflexão sobretudo nesse momento em que nós estamos vivendo a pandemia que já impacta também a questão econômica do nosso estado mas eu queria aproveitar ainda que de forma muito breve esse momento esse tema para pedir aqui um pouco da reflexão de todos nós em particular também do deputado Renan Ferreirinha que vai produzir uma audiência pública é a entrevista dada hoje pelo secretário de fazenda dizendo da necessidade do apoio do governo federal e nós não temos absoluta dúvida disso mas também falando que já está em risco o pagamento dos servidores já apresenta já sinaliza o secretário de fazenda a possibilidade de um rombo no valor de 15 bilhões já sinaliza o secretário de fazenda a necessidade de que esse dinheiro do governo federal venha rapidamente para socorrer o estado do Rio de Janeiro faz ele diferenças na sua entrevista sobre o que foi a questão da crise da financeira da calamidade financeira dos anos 2016 e 2017 com a atual dando aí o seu contexto nacional e global mas me chama me fico extremamente preocupado senhor presidente porque já sinaliza o não pagamento dos servidores e o não pagamento dos fornecedores também mas quero deixar aqui que vejo com preocupação porque nós temos acompanhado algumas decisões do governo do estado no que se refere a utilização dos contratos em tempos de pandemia de calamidade calamidade autorizada por essa casa legislativa e que embora a gente possa ter adequação desse momento para a serenidade das ações e dos contratos os princípios da economia os princípios do compromisso com o interesse público e da ética tem que estar presente o que a gente está observando aí entre outras coisas é que um hospital de campanha no contrato para uma organização social no município de São Paulo custou dez vezes mais mesmo utilizando a mesma organização social do que foi por exemplo no hospital que vai ser implantado aí na região do norte noroeste então eu quero desejar a atenção especial de todos os parlamentares nesse momento é óbvio que é fundamental o apoio do governo federal mas me parece também que deverá o governo do estado fazer o seu dever de casa e o seu dever de casa nos contratos que inclusive em muito boa hora virá amanhã reunião com o secretário de saúde para que todos esses temas sejam esclarecidos e já deixar de antemão aqui os meus cumprimentos ao deputado Luiz Paulo e o meu pedido de coautoria do projeto obrigado no retorno nós vamos oferecer as coautorias no retorno da próxima semana deputado Valdeir Carneiro eu também quero fazer aqui uma discussão sobre o projeto apresentado pelo deputado Luiz Paulo que é uma boa iniciativa eu mesmo fiz emenda mas acho que é uma proposta importante e merece de fato retornar o mais breve possível ao plenário mas quero discutir porque participei também muito ativamente da CPI do Rio Previdência eu sou relator da CPI o relatório a primeira versão inclusive já foi distribuído aos deputados mas a pandemia nos atropelou e a gente não completou ainda o trabalho de discussão e votação do relatório final na CPI mas é uma das operações André mais rocambolescas da história da gestão pública do Rio de Janeiro além de rocambolescas danosas as perdas que se acumulam e as consequências objetivas sobre a sustentabilidade do Rio Previdência e a integridade das pensões da aposentadoria do Estado foram afetadas por muito por muito tempo então eu queria dizer que é importante que a gente aproveite esse projeto do Luiz Paulo quem sabe até para aprovar algumas emendas para que a gente possa de uma vez por todas criar as condições para que esses procedimentos não se repitam porque foi uma operação muito nociva das contas públicas do Estado além de episódios André você sabe você conhece um pouco o tema conhece bem o tema aliás assim os contratos importantes celebrados pelo Estado com os investidores internacionais celebrados até em língua estrangeira celebrados até em língua estrangeira durante a CPI eu tive como relator constrangimento mas tive que perguntar alguns dos responsáveis pelo Estado que firmaram esses contratos se tinham proficiência em inglês e se em não tendo proficiência em inglês como que firmavam um documento em língua estrangeira de tamanho enviagador então assim além de deletéria para as contas públicas do Estado tem episódios enfim que devem ser apagados da história do Rio de Janeiro porém nunca mais esquecidos por isso que o projeto do Luiz Paulo nos dá a possibilidade de quem sabe até criar condições para que o Estado se proteja se proteja para que nunca mais fique submetido a esse tipo de artimanha era só isso não havendo quem queira discutir a discussão oi presidente eu me inscrevi sei que a sua excelência não tivesse visto mesmo deputado Flávio Serafim senhor presidente eu serei breve eu vou complementar aqui o próprio deputado Luiz Paulo deputada Marta Rocha deputado Valdeck que já falaram da importância desse projeto que trata de uma negociação financeira que empurrou o Rio de Janeiro ainda mais para a crise quando essa operação financeira começou a ser feita o Rio de Janeiro já se encontrava numa situação de dificuldade econômica e através dessa operação a gente fechou um contrato com juros estratosféricos juros fixos e com cláusulas que previam a possibilidade de aumento ainda maior desses juros segundo o atual presidente do Rio Previdência na avaliação dele hoje esse contrato deve ser um dos contratos em vigor no mundo com a taxa de juros mais alta vinculadas ao dólar a taxa de juros em dólar passa dos 15% o resultado disso é que operações que significaram créditos de 10 bilhões para o estado do Rio de Janeiro vão representar pagamentos acima dos 30 bilhões e com agravante nesse momento de crise que a gente está enfrentando é que ele tem cláusulas contratuais que de acordo com a queda do barril do petróleo como o deputado Luiz Paulo falou é você tem a aceleração dos pagamentos então quando a gente calcula a queda de arrecadação com relação ao valor do barril do petróleo não é simplesmente ah, o valor do barril do petróleo caiu 30% vamos ter 30% de queda de arrecadação com royalties o resultado é muito pior porque em primeiro lugar você garante o pagamento das operações em segundo lugar com a queda do valor do barril o pagamento se acelera você praticamente tem que dobrar o pagamento caso você tenha uma cláusula dessas sendo acionadas então hoje no estado do Rio de Janeiro se essas cláusulas forem acionadas a gente ficaria sequer arrecadar nada com royalties que nos empurraria num precipício ainda maior ao que parece o Rio Previdência tem conseguido junto aos credores fazer com que essa cláusula nesse momento não se execute até porque como o projeto tem uma taxa de juros muito alta os caras também não tem interesse que o contrato seja encerrado querem manter a gente pagando esses juros estratosféricos então a gente buscar mecanismos para rever para cancelar esse contrato é fundamental e esse projeto deputado Luiz Paulo nos coloca essa possibilidade a gente discutiu muito isso no âmbito da CPI que eu tive a possibilidade de presidir deputado Valdeck relatado deputado a Marta deputado Alexandre deputado Anderson Eliomar Renata também participaram deputado Luiz Paulo também foi sempre uma referência para a gente nessa discussão e acho importante que a gente avance nesse sentido de um contrato que foi extremamente lesivo e continua sendo para o estado do Rio de Janeiro não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 21 emendas e retorna às comissões anuncia o projeto de lei 2090 2020 autor deputado Rosenberg Reis retirado definitivamente a pedido do autor nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária do dia 29 de abril mesmo está encerrada tá bonito hein Salema havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos está aberta a sessão ordinária do dia 29 de abril de 2020 a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 27ª sessão ordinária que iniciada às 17 horas encerrou-se às 18 horas e 14 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 2105 de 2020 de autoria do deputado Gustavo Schmidt que adota medidas no âmbito do estado do Rio de Janeiro para proteger os funcionários de postos de gasolina no período de duração da pandemia Covid-19 parecida da comissão de condição de justiça pela condicionalidade relator deputado Jorge Felipe Neto pendente de parecês das comissões de saúde trabalho legislação social de seguridade social de economia indústria de comércio de orçamento finance fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de saúde deputada Marta Rocha parecer favorável pela comissão de trabalho deputada Mônica põe parecer na CCJ pela comissão de economia deputado Renan Ferreirinha senhor presidente no mérito parecer favorável mas eu me lembro que teve um PL que anexou todos os projetos de EPIs se não me engano foi o 2042 de 2020 só queria levantar essa discussão aqui também ok pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco parecer favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir a presente proposta recebeu 13 emendas e retorna às comissões em regime de urgência discussão única projeto de lei 2169 de 2020 de autoria da deputada Zeidan institui em caráter emergencial o plano estadual de funcionamento do sistema único de assistência social suas no atendimento à população em situação de vulnerabilidade e risco agravados pela epidemia provocada pelo coronavírus covid-19 no estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecida a comissão de constituição disse pela legalidade com emendas relator deputado Rodrigo Bacelar perendo de pareceres das comissões de saúde defesa dos direitos humanos cidadania de orçamento finanças fiscalização financeira e controle antes de nós voltarmos às comissões deputada Mônica então só para lembrar a vossa excelência do pedido para que a comissão de trabalho possa emitir parecer nesse projeto e só justificar eu enviei o parecer ainda há pouco porque nós estávamos até o início da madrugada de ontem discutindo com o FETS SUAS que é a organização das e dos trabalhadores da assistência social para que a gente pudesse organizar a série de emendas que nós fizemos e também hoje tentando conversar um pouco com a deputada Zaidan até para justificar o número de emendas e o volume de emendas que a gente colocou por conta do artigo que a gente já vem fazendo já fizemos algumas audiências com esse tema então por isso a demanda já enviei para o grupo votação as emendas e o parecer pela comissão de trabalho a presidência vai definir pedido de vossa excelência mas não tem muito a ver não porque de repente se for nesse sentido qualquer matéria todas as comissões terão que dar parecer a presidência defere pedido de vossa excelência pela comissão de saúde deputada regimentalmente como a comissão é de securidade social e de legislação social regimentalmente a comissão de trabalho ela dá parecer nesse tema não senhora não senhora deputada não dá não tá eu vou deferir pedido de vossa excelência mas não daria não pela comissão de saúde deputada Marta Rocha no mérito favorável pela comissão de direitos humanos e cidadania deputada Renata Souza deputada Renata senhor presidente senhoras e senhores deputados nós não vamos seguir o parecer da CJ porque tem muitas emendas tornando o projeto autorizativo então tendo em vista que o projeto de lei em tela visa fortalecer e legitimar as diretrizes do sistema único de assistência social bem como visa implementar ações assistenciais de caráter de emergência no enfrentamento aos efeitos da pandemia com base na lei 8.742 de 93 a lei orgânica da assistência social este parecer é favorável a excelência não vai fazer emendas via comissão não não ok pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Amorim deputado Márcio Pacheco aqui presidente Rodrigo boa tarde parecer favorável senhor presidente parecer favorável com os pareceres emitido em discussão não havendo o que queira discutir a presente proposta recebeu 34 emendas até o presente momento perdão deputada Mônica pela comissão de trabalho deputada Mônica pareceria favorável com emendas ao substitutivo da CCJ com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir a presente proposta recebeu 34 emendas e retorna às comissões nada mais a tratar na ordem do dia presidente hein? pela ordem também para escrever presidente Ferreirinha é senhor presidente presidente Rodrigo Amorim presidente um instante um instante um instante por favor peraí peraí para escrever Márcio Pacheco presidente um instante um instante 12 horas já já deputado Márcio deputado Valdeck deputado Luiz Paulo Rodrigo Amorim é expediente final presidente isso Rodrigo Amorim presidente Renan Ferreirinha já tinha falado presidente Mônica Francisco Mônica Marta Rodrigo Amorim presidente Marta Rocha Rodrigo Amorim Alana presidente deputado Alana Passos Marcelo do Seu Vino deputado Marcelo do Seu Vino presidente questão de ordem já já nós estamos escrevendo para o expediente final então estão inscritos é Márcio Pacheco Valdeck Luiz Paulo Renan Ferreirinha Mônica Marta Rocha deputado Rodrigo Amorim Alana Passos Marcelo do Seu Dino Flávio Serafini Flávio Serafini Flávio Serafini questão de ordem quem pediu aí? não eu só queria que isso foi eu a ordem Márcio Pacheco Valdeck Luiz Paulo Ferreirinha Mônica Marta Rocha Amorim Alana Marcelo do Seu Dino e Flávio Serafini questão de ordem deputado Rosenberg Reis presidente é mais para matar saudades que eu estou muito distante do senhor eu descobri que eu não posso ficar longe do senhor porque nós temos a compatibilidade espiritual um com o outro muito obrigado é que eu não eu não tinha entendido mas agora eu entendi expediente final eu estava conversando aqui com o vice-governador sobre o hospital de campanha obrigado primeiro agradecer as palavras do nosso amigo deputado Rosenberg e anunciar os presentes que nós vamos criar um grupo é só para tratar de projetos para que a gente possa dar entrada nos projetos sempre com a mesma regra a partir de 13 horas por ordem de entrada no Zap tá bom eu vou pedir a Fabiane para criar o grupo pedir aos deputados para que possam estar juntos e mesmo o projeto que vai ser dado entrada via Zap depois tem que ter o original para constar no processo antes de passarmos ao expediente final parabenizar o deputado Valdeck hoje ele fez uma live foi muito bacana foi a primeira que eu fiz nos últimos 2, 3 anos foi muito importante nós conversamos com a reitora Denise e tem uma questão que a gente precisa aprovar é um projeto de mexendo no nosso fundo da Assembleia em relação a ajuda que vai ser votada logicamente autorizativa vai ser autorizada para o Museu Nacional que a gente tinha anunciado o ano passado a ideia é que a gente possa fazer 20 milhões de doação do nosso fundo ao Museu Nacional só que nós fizemos a consulta via TCE o corpo instrutivo foi favorável a consulta e o relator diz que não pode por conta de que na lei não prevê repasse para a instituição federal então eu queria eu fiz apresentei hoje o projeto quero abrir já para coautoria para todos os demais parlamentares também como eu já falei no dia de ontem nós apresentamos hoje o PDL dos municípios que ainda não estão na calamidade então em relação ao projeto que modifica o fundo da Assembleia em relação ao PDL eu queria autorização do plenário virtual para que a gente pudesse trazer amanhã numa outra sessão extraordinária para receber emendas senhores que aprovam o município como estão aprovados vai estar à disposição para a exemplo do PDL anterior todos os parlamentares assinarem e mesmo em relação ao fundo da Assembleia e nós conversamos também hoje com a com a reitora e a COP fez um projeto de um respirador e tem uma capacidade de produzir mil respiradores por mês precisa de um aporte de um recurso da ordem de 5 milhões de reais então na mensagem que a gente vai trazer amanhã também tem essa possibilidade e aí depois com a autorização da mesa e do próprio plenário se assim entenderem a gente a ideia era que a gente pudesse fazer essa doação para a universidade para ela aportar na COP para que pudesse produzir esses respiradores segundo o mercado não tem não tem preço nenhum não é 80 mil não é 100 não é 200 segundo as informações não há no mercado então a ideia era essa com o compromisso de fazer essa produção para o estado e para os municípios do Rio de Janeiro do estado do Rio tá ok? Presidente dá uma partezinha dá uma partezinha só uma pergunta a vossa excelência deputado Carlos Augusto primeiro elogiar que o museu é um patrimônio extremamente importante patrimônio cultural mas então só para entender nós os primos pobres vamos doar para os primos ricos é só para entender é isso mesmo a ideia é essa a gente vai ter que é isso mesmo não é presidente não é porque está orçada é a reforma do do museu em torno de 350 milhões de reais e a ideia era que a gente pudesse dar 10 milhões do ano 19 e 10 milhões de 2020 como vossa excelência falou o patrimônio não é só do estado do Rio de Janeiro é universal então o nosso fundo tem 206 milhões de reais a ideia é que a gente possa fazer também para os municípios da calamidade que já foi aprovado por calamidade de janeiro e fevereiro já tem autorização do tribunal de contas e no final do ano a gente repõe o que foi retirado do fundo a ideia é a gente não mexer no fundo não botar nada e não tirar nada mas como a legislação do fundo permite fazer essas duas questões da calamidade e especificamente do museu a gente vai ter que alterar como parecer do TCE a ideia é que a gente pudesse fazer as duas ações com autorização da mesa e do plenário e mais sempre bom lembrarmos que esse recurso é o recurso do fundo que mês de janeiro e fevereiro a Assembleia economizou 100 milhões de reais do seu orçamento e março e abril mais 100 milhões de reais apesar de não termos ainda recebido todo o do décimo mas nós vamos economizar mais 100 milhões de reais março e abril já os números já estão fechados um pouquinho mais de 100 milhões de reais deputado Valdé Carneiro eu queria muito rapidamente antes do expediente final primeiro já já cumprimentar a LERJ cumprimentar a Vossa Excelência por essa iniciativa que nós temos construído desde o ano passado queria inclusive me solicitar com a autoria desse projeto a Vossa Excelência mas dizer que o deputado Carlos Augusto fez uma menção e eu entendi perfeitamente e é pertinente só que é bom sempre lembrar que nesse caso se a Assembleia aprovar a doação não é para o governo federal a doação é para uma universidade federal que é uma autarquia federal de regime especial que sofre também como sabe Carlos Augusto como sabemos nós as universidades federais estão sofrendo também com primas pobres nesse contexto embora estejam vinculadas ao ente federal tanto as universidades quanto os institutos federais estão sofrendo muito aperto e muito sufoco na atual administração então não é uma doação ao governo federal não é uma doação a um órgão da administração direta federal é uma doação a uma grande universidade como sabe reconhece e apoia tenho certeza o Carlos Augusto por último dizer que foi importante a live que fizemos hoje na verdade no ano passado a comissão de ciência e tecnologia aprovou um ciclo de debate chamado ciência e soberania nacional nós fizemos o primeiro debate em novembro do ano passado presencialmente sobre o sistema elétrico brasileiro e seu papel estratégico do desenvolvimento da soberania brasileira só que terminou o ano quando começamos o ano fomos abalroados por essa crise sanitária e decidi continuar o ciclo virtualmente hoje foi a primeira edição desse ciclo virtual com a presença do presidente da Lerge com a presença da reitora da UFRJ portanto o tema gerou então do centenário da UFRJ e dos desafios desse centenário e no mês de maio nós já agendamos com a presidenta da Fiocruz Nisa Trindade em função também dos 120 anos da Fiocruz portanto fazer esse registro aqui e agradecer sugestões também que os deputados possam oferecer a programação desse ciclo obrigado do jeito que do jeito o instante só peraí Luiz Presidente só para não perder a linha quando o ente federal não faz o que ele tem que fazer indiretamente recai sobre o outro você acaba tendo que fazer aquilo que o principal não fez então o principal faz recai para o intermediário aí o outro faz então você acaba tendo que ajudar mas eu não estou falando isso não eu concordo com a doação até porque é um patrimônio que o Rio de Janeiro ganha muito com ele muito então o que eu falei pode ter duas interpretações primeiro uma interpretação de poxa nós vamos fazer para quem tem tal eu não concordo essa é a primeira interpretação segunda interpretação é a seguinte eu concordo mas eu fico impressionado como nós temos que fazer alguma coisa que deveria ser um orgulho para o governo federal fazer essa é a interpretação entendeu o que eu faço é a segunda tanto que eu até solicito com autoria eu fico muito impressionado com isso a gente aqui realmente não prestigia a cultura não prestigia a nossa história enfim é uma série de coisas quando vão entrar nesse debate não obrigado presidente tá bom deputado Luiz Paulo em seguida deputado Flávio Serafim presidente pela ordem antes de encerrarmos o expediente a ordem do dia pela ordem deputado Luiz eu falei com vossa excelência e depois lhe mandei uma tabela com todas as publicações que o governador fez publicar no diário oficial de uma dúzia de leis dessa casa algumas até já com quase uma década que ele autorizou a douta procuradoria geral do estado entrar com representação direta de inconstitucionalidade é como ele não tivesse muito o que fazer no enfrentamento da coronavírus fica correndo atrás de cabelo em cabeça de saco então eu queria pedir a vossa excelência que vossa excelência encaminhasse a procuradoria da assembleia para ela acompanhar todas essas adis que o governo do estado vai apresentar para que possa defender os projetos produzidos pela casa e ou as emendas produzidas pela casa ao longo desses anos se vossa excelência assim o desejar eu minuto um ofício anexo a tabela novamente mas eu gostaria que o senhor levantasse essa questão para a procuradoria aqui na casa até porque a assembleia tem que ser ouvida em todas essas demandas deputado Luiz já encaminhei para os procuradores e a gente vai pedir para que ele possa entrar em contato um deles para falar com vossa excelência Obrigado Deputado Flávio Serafim Bom senhor presidente pela ordem em primeiro lugar para parabenizar vossa excelência pela iniciativa e disposição de ajudar a Universidade Federal do Rio de Janeiro nesse momento de pandemia que a gente está enfrentando e que as universidades têm se esforçado no desenvolvimento de ciência de tecnologia para que a gente possa enfrentar essa crise da melhor maneira possível a UFRJ tem produzido respiradores a UF a UERJ tem tomado uma série de iniciativas eu já inclusive alertei tanto o chefe da Casa Civil quanto o secretário de Saúde de que achava que o governo do estado tinha que ter um olhar especial para o papel que as universidades estão desenvolvendo assim como para o interior do estado no sentido e para o conjunto do estado no sentido de pensar iniciativas de reconversão produtiva acho que vossa excelência com essa iniciativa fortalece o papel das universidades e fortalece o enfrentamento a essa pandemia e nesse sentido modificar a lei do nosso fundo é uma medida fundamental a gente já tinha conversado sobre isso no início dessa pandemia eu cheguei a apresentar um projeto que também vai nesse mesmo sentido e acho que fortalece o papel institucional da Assembleia Legislativa no sentido de um ator relevante no enfrentamento à pandemia de forma a fortalecer a ciência a tecnologia e a soberania do estado do Rio de Janeiro do Brasil no enfrentamento à crise essa crise descortinou a incapacidade do Brasil de dar respostas básicas em termos de equipamentos de produção temos algumas instituições como a Fiocruz como outras que tem contribuído mas a gente tem que avançar e essa iniciativa da Alerj sem dúvida nenhuma vai fortalecer as instituições de ciência e tecnologia no Rio de Janeiro então parabéns a vossa excelência e queria também compartilhar da autoria desse projeto já que já tem inclusive projeto de teor semelhante tramitando na casa só para responder Flávio primeiro vossa excelência nós já tínhamos conversado e hoje eu antes eu falei aqui e depois fui para produzir junto com a assessoria o projeto vi que tinha um projeto da bancada do PSOL mas ele foi modificado na CCJ então eu não ia apresentar entendeu Flávio mas com a modificação tem que fazer outro então está aberto a todos e como nós já conversamos falamos da Fiocruz falamos de outras questões a iniciativa é do parlamento não é do André não é do João não é do José tá como sempre a gente aqui faz questão de sempre sempre é o parlamento não é a figura de A ou B e isso eu faço questão de fazer sempre faço questão como a gente fez doações de automóveis não tirei uma fotografia não fiz uma foto com carro com ninguém com vereador e procuro fazer isso porque ainda mais nesse momento a gente aprendeu que tem que fazer o bem sem querer aparecer ou querer se colocar como tal então sempre com a autorização da mesa do plenário e fazendo a coisa direito porque agora mesmo essa questão da modificação do fundo é uma determinação do próprio tribunal no voto que foi contrário então Ferreirinha quer falar já já quando chegar amanhã a gente vai abrir a coautoria é sobre esse tema Ferreirinha por favor um minuto que você está escrito para falar não com certeza só para não perder a oportunidade sobre esse tema específico parabenizar aí a conversa sua do Valdeck com a reitura da FRJ muito importante isso e dizer também que eu tenho acompanhado muito de perto o trabalho desses inspiradores eu conheço já conversei com o professor Jurandir que é o responsável por esse projeto é um projeto extremamente inovador feito de tecnologia brasileira tecnologia fluminense esse respirador os respiradores tem um custo estimado de 5 mil reais que é um custo operacional então assim para quem está acompanhando a batalha que é para conseguir respirador é irrisório isso então eu louvo muito que a LERJ possa estar próxima disso e até queria aqui compartilhar com todo o parlamento uma ideia que eu vinha tocando com isso mas acho que a gente poderia atuar como parlamento de que assim que esses respiradores estiverem aprovados que estão em fase final de teste que a gente pudesse fazer de tudo para que os hospitais de campanha estaduais pudessem receber esses respiradores para que fossem os primeiros a receber porque são os hospitais que nós estamos aí obviamente lutando fiscalizando está na nossa alçada como deputados estaduais então que a gente pudesse especialmente os que estão em áreas mais de risco São Gonçalo Baixada Fluminense no interior áreas mais densas então fica aqui uma ideia que a gente como parlamento pudesse abraçar de forma conjunta antes de encerrarmos a ordem do dia pedi ao Ferreirinha para ler o zap dele que ele foi escolhido para presidir o expediente final já mandei a lista dos inscritos eu posso até as seis eu estou no expediente a ideia que se essa produção desses equipamentos está dizendo que pode produzir mil mês se nós dividimos por dias úteis vão dar a ordem de 45 respiradores por dia seria excepcional porque tem alguns municípios Ferreirinha e todos os parlamentares que estão me ouvindo que tem unidade pronta tem cama tem tudo falta o respirador e eu acho que seria excepcional acho que seria primeiro a universidade que que desenvolve ciência e tecnologia que desenvolve pesquisa e conhecimento aqui no estado do Rio de Janeiro e segundo é essa pandemia que necessidade é tremenda então agradecer o carinho de todos agradecer aí toda assessoria e até amanhã então estou passando o expediente final para o deputado Ferreirinha está encerrada a ordem do dia André André olha o seu whatsapp por favor vamos lá primeiro orador inscrito André só para confirmar são 10 minutos ainda nesse modo entre 5 e 6 minutos 5 minutos para todos poderem falar o primeiro orador inscrito é o nobre deputado Márcio Pacheco o senhor dispõe de 5 minutos deputado Renan Ferreirinha presidente nobres colegas me inscrevi no expediente final para tratar de um tema importante para o parlamento que é a questão da responsabilidade com as notícias que nós como deputados temos com a população do estado fluminense obviamente nós não somos obrigados presidente a concordar com posicionamentos políticos das maiores e mais diversas matizes sejam elas ideológicas partidárias ideológicas religiosas mas há um compromisso com a verdade e essa é um compromisso de todos os parlamentares e de modo geral de todos aqueles que precisam com a verdade melhorar a vida da população e eu falo disso com uma preocupação muito grande porque é hora de entendermos que o Brasil não pode continuar tratando isso como uma guerra política não podemos mais continuar tratando o coronavírus como um debate de palanque partidário ou de conceitos de quem está certo ou errado os números não mentem os números não mentem nós não podemos tratar o coronavírus com abre aspas e daí não não podemos nós não podemos fazer isso e falo isso com cheio da emoção senhor presidente porque ontem a minha madrugada foi longa consolando minha irmã que perdeu uma amiga querida uma amiga querida que estava bem pouco tempo atrás numa reunião de abraços e coleguismos de 41 anos vítima do coronavírus e que até domingo não sentia nada foi detectado o coronavírus na segunda e ela faleceu ontem às oito da noite então não é e daí não não é e daí o que nós precisamos agora enfrentar com verdade nem uma gripinha né não é uma gripezinha é isso mesmo senhor presidente muito obrigado não é não não é então ainda que alguns incentivem a população para aglomeração para irem às ruas às carriatas pelo amor de Deus ainda que defendam ideologicamente não usem de palavras inverídicas não façam da rede social um local de fake news porque isso não ajuda a população isso não traz para a população o acalento para deixarem de viver o medo ontem eu recebi senhor presidente mais uma manifestação de um fake news que diz assim o governador Wilson Witzel vai pagar 80% dos salários para todos os presos do estado do Rio de Janeiro enquanto você trabalhador está desesperado para receber 600 reais de auxílio emergencial está em análise e o governador Wilson Witzel vai dar aos vagabundos que roubam um celular traficantes teolenatários estupradores nos presídios um auxílio de 800 reais senhor presidente isso é mentira isto não é verdade isto está sendo levado para a população por pessoas ou eu vou falar aqui sem nenhum problema por pessoas que foram eleitos senhor presidente nós temos que ter responsabilidade não há nenhum problema senhores empresários deputados no conflito de ideias não há nenhum problema na crítica de posicionamentos ou na oposição de um governo seja ele do governo Witzel e falo como líder do governo ou do governo federal ou de qualquer outro mas fake news significa dar à população através do exercício do seu mandato mentira não, não é isso há um decreto estadual de 86 e chama atenção votamos hoje um PL 2048 da bancada do PSOL que trata regras de visitação e fornecimento de alimentos por quê? porque é importante debatermos isso para os presidiários que estão detidos muito bem é um decreto de 86 que regulamenta o sistema penal do estado do Rio de Janeiro que dá a possibilidade que o familiar leve um determinado valor e portanto 80% do salário mínimo para que ele possa usar na cantina a determinação do governo estadual para evitar aglomeração era que esse valor fosse entregue à família diretamente no estabelecimento principal ficou sem som Márcio tá sem som você bateu aí e tirou o som perdão presidente voltou eu quero dizer o decreto estadual de 86 prevê que o interno possa receber da família um recurso para usar na cantina o que o estado do Rio de Janeiro está fazendo através da secretaria é regulamentar isso para evitar aglomeração só receberão recursos aqueles familiares que lá entregarem este recurso e eles serão entregues aos detentos não é um dinheiro do estado agora eu recebi senhor presidente e falo isso com muito eu fiz eu recebi este fake news dizendo que era que ele foi criado e compartilhado pela digníssima e querida deputada Alana Passos ora a deputada Alana Passos tem todo o direito de divergir do governo Witzel eu nem sei se é verdade porque não me cabe aqui fazer uma avaliação sobre a posição ideológica da deputada Alana Passos mas se é a deputada Alana que cria este fake comete um erro grave se não é estão usando o nome da deputada Alana Passos para mentir para a população então se é ela erra o que eu não me cabe dizer se não é estão usando uma questão de ordem porque eu fui citado deputada Alana eu preciso terminar a vossa excelência pode usar da palavra fique à vontade excelência só pedir para concluir primeiro dizer que a deputada Alana Passos tem o direito de fazer qualquer coisa o segundo é que deputada Alana se vossa excelência o que eu quis dizer aqui referindo-me a vossa excelência é que eu não estou lhe acusando de ter feito pelo contrário me mandaram um texto dizendo que era seu eu estou dizendo a minha colega por favor deputada Alana se vossa excelência criou é um erro porque não é verdade se não criou estão usando o vosso nome estão dizendo que vossa excelência mentiu então o que eu quero dizer a população do estado fluminense é que vamos a divergência vamos ao debate vamos as questões políticas vamos trazer para esta casa todo o debate mas vamos ter cuidado com a população porque cada vez de nós manifestamos a nossa opinião ideológica incentivando coisas como essa trazemos mais medo para a população e se não é se não saiu do parlamento como eu acabei de dizer foi de alguém usando o parlamento cabe aqui o nosso compromisso de desdizer porque isso não pode ser tratado desta maneira isso é denunciação caluniosa e mais do que isso todas as respostas que o estado tem que fazer ele fará deve fazer aqui no ministério público no tribunal de contas é o fórum apropriado mas eu repito ontem deputado valdeck eu vi aqui em casa o reflexo de quem deixou de ser número a denise morreu ontem a denise morreu com 41 anos e às 6h30 da tarde mandou um zap para uma amiga que é a minha irmã dizendo eu acho que vão me entubar ela morreu às 8h da noite não é e daí não é deputado Flávio Serafini é uma alma que se perde e o que eu quero dizer aqui é que nós além de compromisso com a vida temos que ter compromisso com a verdade seja ela qual for ainda que ela doa ela precisa ser trazida com responsabilidade fica aqui o nosso compromisso de dizer não aos deputados eu apenas citei o vosso nome deputado encerro a minha fala dizendo claramente o que repetirei não tenho nenhuma prova e nem fiz nenhuma pesquisa para dizer que foi vossa excelência estou dizendo que o que recebi faz referência a vossa excelência cuide então para que isso que é fake não caia sobre a importância do seu mandato o que podem estar usando vossa excelência para dar a mentira para o povo e mais do que nunca criando mais medo daqueles que não podem ser tratados como daí obrigado senhor presidente pedir licença ao Ferreirinha antes da Alana por gentileza é só porque eu vou me retirar dizer aí mais uma vez obrigado um beijo a todos estar com o Renan Ferreirinha obrigado presidente antes de dar sequência aqui a nossa ordem a gente está no expediente final o microfone do André continua aberto era bom ele fechar lá o microfone André não vai ficar pegando o áudio aí do ambiente desliguei agora desliguei agora o microfone Flávio se você puder ligar aí para o André eu te agradeço enquanto isso a gente está no expediente final e cada deputado só pode falar caso o outro dê uma parte mas eu alinhei aqui com o presidente e devido a ter uma atenção direta deputada falando eu vou te conceder então por favor até dois minutos de fala porque a gente está em extra ordem isso a gente tem uma sequência para seguir aqui mas por respeito a vossa excelência que foi citada diretamente você deveria falar se fosse alguém te conceder uma parte mas para você poder já responder agora por favor até dois minutos ou se quiser falar mais que isso se inscreva eu já estou inscrita só quero responder mesmo presidente eu preciso que o deputado Márcio Pacheco ele olhe bem nos meus olhos se possível através da parte virtual deputado eu sentei poucas vezes para conversar com o senhor é melhor de fato ser uma deputada bolsonarista do que um deputado sem palavra o senhor entende perfeitamente o que eu estou falando e quanto a fazer do covid-19 um palanque político eu costumo dizer que o senhor está muito enganado tá e eu vou falar bem serena porque o senhor não gosta de pipoca com refrigerante o senhor gosta de pessoas com uma boa oratória então vamos lá deputado se o senhor citou essa matéria sendo fake eu desafio o senhor agora citar todas as demais matérias que eu postei nas minhas redes sociais se elas realmente são fakes se elas realmente são mentirosas se realmente o governo do estado não está agindo de uma maneira errada com o gasto do dinheiro público porque falar de um tema só eu acho até injusto para o senhor agora como o senhor é representante porta-voz do governo aí na assembleia eu desafio que o senhor venha debater um por um e diga-se os gastos que o governo do estado estão feitos com equipamentos e com utilidades de saúde está sendo feito de uma maneira de uma maneira séria isso eu queria perguntar ao senhor de coração agora falar que nesse momento do covid está sendo feito palanque político me perdoa deputado só que mais do que palanque é levar a verdade para a população é levar a informação que o senhor e muitos deputados dessa casa estão negando isso para a população porque eu vejo muitos deputados falarem tanto do governo federal só que esquece que somos do governo estadual e eu não vou fazer vista grossa mediante a tudo que está acontecendo e graças a Deus eu tenho um grande eleitorado um grande número de seguidores que me acompanhe o meu trabalho vou continuar utilizando as redes sociais para sim levar informação e uma coisa eu garanto o senhor quando chegar o momento se eu realmente estiver errada eu vou pedir desculpa aos meus eleitores não ao senhor e muito menos ao governo do estado porque uma coisa eu te garanto eu não tenho errado nas informações e isso eu garanto ao senhor agora no mais eu prefiro realmente ser uma bolsonarista levar informação sim para a população afinal foram eles que me colocaram no cargo que eu estou mas continuando sendo uma mulher firme e de palavra e firme nas minhas convicções aqui eu termino as minhas palavras porque eu vou utilizar o meu expediente final obrigado presidente pela minha oportunidade obrigado deputada Alana é a excelência que está inscrita aqui também próximo orador inscrito é o deputado Valdeque Carneiro expõe de favor cinco minutos para a gente poder dar certo senhor presidente e deputado Renan Ferreirinha eu quero me manifestar nesse expediente final como faço regularmente retomando a reflexão que desenvolvi ontem pelo menos em parte o Brasil fechou o dia ontem em números oficiais com mais de cinco mil mortos e um número de quase setenta e duas mil pessoas infectadas isto segundo os registros oficiais ou seja o quadro é seguramente pior tendo em vista o fenômeno reconhecido por todos inclusive por autoridades oficiais está sob notificação há muito há muito mais óbitos e há muito mais pessoas infectadas mas mesmo com esses números oficiais gravíssimos dramaticíssimos nós já superamos no marco de ontem nós já recuperamos o número de mortos na República Popular da China que tem uma população quase sete vezes maior que a nossa quase sete vezes maior que a nossa hoje de manhã confrontado por um jornalista sobre esses dados o presidente Jair Bolsonaro respondeu e daí lamento quer que eu faça o que eu sou messias mas não faço milagres então eu considero que nós já não estamos discutindo mais a questão do evidente despreparo desqualificação do presidente da República para liderar a federação para liderar a nação nesse contexto gravíssimo que o Brasil vive que infelizmente está em curva de ascensão e portanto o cenário é de piora não estamos também discutindo mais neste momento as sucessivas guerras ideológicas promovidas pelo governo federal por Bolsonaro e alguns de seus ministros entre eles inclusive o ministro da educação que vive diariamente alimentando tensões na relação do MEC com as universidades com os institutos federais nós estamos falando agora pura e simplesmente presidente Renan Ferreirinha de crueldade e insensibilidade é disso que se trata o presidente Jair Bolsonaro manifesta o mais absoluto desprezo pela gravidade da situação do Brasil pelo número de vidas perdidas e portanto ignora o que o Márcio Pacheco falou que apareceu no nosso debate hoje de manhã nas palavras da reitora Denise Carvalho esses números presidente Renan Ferreirinha estão deixando de ser números estão passando a ser nomes nomes de pessoas que a gente conhece nomes de pessoas que nós identificamos com quem já trabalhamos de nossas famílias vizinhos amigos colegas de trabalho mais grave ainda diante das exposições feitas hoje através da imprensa pelo secretário de fazenda do estado Luiz Cláudio Carvalho e pelo secretário de estado de transporte na reunião que antecedeu a nossa sessão plenária secretário Del Pinho reunindo as intervenções de ambos hoje nós podemos dizer que o Rio de Janeiro está novamente novamente em tão pouco espaço de tempo que já esteve nesse lugar há pouquíssimos anos mas voltou a estar novamente à beira do precipício não apenas o Rio de Janeiro mas o conjunto de estados e grande parte dos municípios brasileiros estão à beira do precipício e o governo federal presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes insistem na sua estratégia de dificultar o máximo possível o papel o cumprimento do papel do ente federal do ente nacional nessa lógica federativa brasileira que é o de ajudar que é o de socorrer que é o de estender a mão aos entes subnacionais não apenas por solidariedade mas porque 60% dos tributos recolhidos nesse país ficam com a União Vossa Excelência preside e muito bem a Comissão de Economia que domina esses números obrigado a União e apenas a União vou concluir é quem pode emitir moeda e emitir títulos da dívida pública fundos reservas em moeda estrangeira é a União quem dispõe delas hoje na ordem de cerca de 350 360 bilhões de dólares ora como pode agora o ministro Paulo Guedes retomar ênfase no seu discurso em ajustes em reformas o momento é de salvar vidas o momento é de evitar que mais vidas se percam seja em função da incapacidade de os sistemas públicos enfrentar a pandemia seja em função da miséria da pobreza e da fome que se espraia pelo Brasil por isso eu quero aqui me manifestar de maneira não surpresa mas de maneira indignada quanto a essa demonstração adicional não apenas do despreparo que já é emblemático não apenas da incapacidade de liderar que já é simbólico não apenas da incapacidade de estabelecer um plano estratégico para o Brasil mas essa manifestação de insensibilidade e de crueldade pelas quais terá que responder em algum momento a pessoa que hoje ocupa infelizmente a primeira magistratura da república muito obrigado senhor presidente nos encontraremos em breve na reunião da comissão de economia obrigado Valdeck até daqui a pouco queria agora passar a palavra para o próximo orador inscrito deputado Luiz Paulo senhor presidente senhoras e senhores deputados eu atualizava deputado Valdeck agora mesmo os números fornecidos pelo ministério da saúde sobre os óbitos e também a questão do número de casos tanto no Brasil quanto no estado do Rio de Janeiro no Brasil nós estamos com 5.466 óbitos e 78.162 casos cumpre dizer que esses 78.162 casos estão todos subnotificados e teriam que ser multiplicados por 15 então nós já temos mais de 1 milhão e 100 mil pessoas que estão contaminadas no Brasil e o Rio de Janeiro vem mantendo o seu ritmo alucinante também de crescimento sempre tendo na média 15% dos casos nacional o Rio de Janeiro está no dia de hoje com 794 óbitos e mais de 8.800 casos que também se multiplicar por 15 nós chegamos já a 130 mil pessoas contaminadas são números expressivos como bem disse o deputado Valdeck já ultrapassamos e bastante a China que tem uma população imensa e onde nasceu os primeiros casos de coronavírus e essa tragédia que estamos vivendo que passou a ter não só números mas nomes e sobrenomes porque estão sempre muito próximos da gente ontem mesmo a gente levantou aqui que quatro deputados testaram positivos e seguramente pelo que andei conversando hoje já tem mais de uma dezena de assessores também positivados por coronavírus é que essa questão não está a merecer dos nossos governantes o tratamento devido quer seja do presidente da república que estimula a crise que transforma esse país um dia sim e outro também num antro de crises e não dá o tratamento devido as pessoas que estão adoecendo e morrendo com o covid-19 mas de outro lado o governo do estado é anárquico é anárquico e gasta mesmo para dar algum sentido ao combate ao covid gasta de uma forma muito ruim sem transparência e com os custos acima do que deviam ter deputada Marta Rocha é testemunha porque foi ela uma das primeiras a levantar essa questão deputado Márcio Pacheco que está nos ouvindo assinou junto quando se nomeou o tal Gabriele lá de subsecretário ele jamais poderia ter sido nomeado porque não era uma figura prova já tinha dado o golpe com um advogado e uma senhora de idade que ganhou uma pensão e a parte dela ficou presa com esse advogado mas fizeram a nomeação e ele fez todas as estrepolias possíveis e depois retiraram mas antes de retirar cometendo uma outra série de erros então eu não vejo sentido hoje ficarem esses dois extremos dos bolsonaristas e dos volkswagen isto é dos admiradores do Wilson a dizer que um é mais incompetente que o outro porque ambos os lados tem razão aliás eles são uno na forma de pensar eles são um desastre político e um desastre com os gestores ainda mais nesse momento que a cidade do Rio de Janeiro tem também deputado Flávio Serafini já que o senhor é candidato lá em Niterói tem um prefeito que vai muito mal da mesma forma por isso todo mundo sabia da necessidade de equipar os hospitais todo mundo sabia da necessidade de achatar curva etc chega no pico que está se pronunciando e será no meado do mês de maio não tem mais vaga são mais de 300 pessoas na fila na fila da morte então não tem por que esses grupos ficarem se dilacerando entre si porque são todos responsáveis são todos incompetentes abastecem a crise a cada dia ou com verdades ou com fake news essa é a dura e triste realidade quando este era o momento para terminar senhor presidente de estarem todos juntos todos juntos para minorar o sofrimento do nosso povo e as mortes continuadas que não param de subir não param de subir então senhor presidente eu queria pedir uma reflexão porque esse debate extremista não está levando a nada a história irá mostrar que são todos responsáveis sem exceção e eles são geradores de uma crise por dia e nós já temos crise demais o estado está falido ou a margem da falência a união na sua soberba na sua empáfia detentora de quase 60% deputado ferreirinha de todos os tributos arrecadados no país fica empurrando tudo com a barriga e fica acenando com cenários de recuperação que não virão porque não é capaz de um ministro da economia neoliberal convicto entender esse momento que estamos passando para ter políticas keynesianas então senhor presidente eu fico profundamente triste quando assisto essas posições extremadas que não ajudam nada o nosso povo o que eu gostaria de ver e vir a público é o presidente bolsonaro telefonar o governador do estado e dizer assim olha eu não suporto vossa excelência e vossa excelência também não me suporta mas tem um bem maior que é a saúde da população fluminense e nesse sentido nós vamos alinhar os nossos esforços mas isso não acontece a política partidária eleitoral está acima do bem comum e nós estamos aqui e assembleia nesse sentido da exemplo em defesa do bem comum com todas as concepções ideológicas diversas nós temos que puxar esses governantes para atender a demanda do nosso povo e não criar crise a cada dia muito obrigado senhor muito obrigado nobre deputado Luiz Paulo e pelas palavras e reflexão eu queria agora pedir a ajuda de um dos deputados presentes aqui online eu sou o próximo orador inscrito e nós temos aqui depois de mim a deputada Mônica Francisco Mônica Francisco Marta Rocha Rodrigo Amorim Alana Marcelo Tseudino e Flávio Serafino eu também tenho às seis horas uma reunião que já está marcada pelo Zoom então também preciso sair até às 5h50 125 no máximo então se alguém eu posso falar voltar a assumir a presidência e ficar mais uma pessoa ou se alguém puder assumir a presidência até a sua vez e aí os dois últimos ficam para poderem realmente se revezarem eu agradeceria então eu queria saber se alguns dos deputados inscritos aqui poderia ajudar com isso posso ficar Ferrerinho sou o último obrigado Flávio pedir então só para o deputado Marcelo pelo zap vou pedir para o deputado Marcelo Tseudino ou a deputada Alana que são os dois últimos para que possam ficar também para que o deputado Flávio Serafini possa falar na sua última vez alguém esteja presidindo então acessar deixa eu só mandar aqui para o Flávio já a lista e a gente estão sendo quantos minutos Ferrerinho? então o presidente recomendou 5 minutos 5 ou 6 minutos eu estou sempre que dá 5 minutos eu estou avisando para o deputado poder concluir e aí a média tem sido aí no máximo 7 minutos mesmo eu vou fazer uma fala curta senhor presidente pela ordem desculpe boa tarde a todos eu gostaria de me escrever por favor senhor presidente tá bem sua excelência vai ser escrita no final obrigada senhor presidente deputado Renan Ferreirinha senhor presidente o governo estadual não poderá dizer que não avisamos sobre o eventual colapso da rede pública de saúde a partir dessa semana presidente o impacto do coronavírus no estado do Rio de Janeiro será aterrorizante alertei por meio de ofício pela imprensa e pelas redes sociais que os leitos seriam insuficientes e acabariam na segunda no último dia 27 mas o governo não conseguiu resolver a questão e o triste dia chegou veja só no dia 15 de abril enviei o ofício ao governo do estado pedindo que mais leitos fossem criados na rede pública do Rio de Janeiro baseado em uma análise da escola de saúde pública de Harvard apertei que até o dia 27 de abril a rede estaria saturada ontem dia 28 recebemos a informação de que 100% dos leitos de UTI estão ocupados o momento mais difícil começa agora presidente quando sabemos que há 300 pacientes na fila aguardando para uma vaga estamos falando de pessoas que estão lutando para sobreviver além dos mais de 700 mortos por covid-19 que já temos no estado chegamos ao dia de hoje com hospitais de campanha incompletos vários leitos fechados denúncias gravíssimas de corrupção e superfaturamento na saúde e o colapso da rede por isso presidente o mínimo que a LERJ precisa entregar à sociedade é uma CPI para dar todas as respostas pelos erros omissões e possíveis crimes durante o enfrentamento dessa pandemia se essa casa não aprovar uma CPI essa legislatura infelizmente entrará para a história pela omissão diante da maior crise humanitária do século não há tempo a perder presidente estamos apresentando estamos atravessando um dos momentos mais difíceis da história do Rio de Janeiro além disso presidente eu gostaria também de fazer uma breve colocação a respeito do que já foi colocado aqui por outros deputados nós tivemos a triste nós estamos tendo a triste a triste a triste experiência acho que a palavra mais correta de se colocar de ter como presidente da república uma pessoa que hoje tem mostrado uma falta de respeito de empatia humana que particularmente eu nunca vi e não tenho visto nenhuma das outras lideranças mundiais nesse nível quando a gente fala de pessoas que perderam seus parentes seus amigos que estão passando pelo momento mais difícil das suas vidas em hospitais que não sabem se vão conseguir estar vivos no próximo dia e aí ouve do seu presidente da república que e daí se as pessoas estão morrendo você quer que eu faça o que meu nome é messias mas eu não sou jesus para fazer milagres isso é de um deboche de desdenhar de uma forma muito ruim e aí eu estava conversando com algumas pessoas que me acompanham que seguem nas redes sociais e teve até um comentário que alguém falou assim mas ferreirinha você não foca na história completa você não vê a segunda parte da entrevista e minha resposta foi simplesmente o seguinte você só foca na parte ruim que o presidente fala eu falei mas meu caro não tem que ter parte ruim um presidente da república não pode falar algo assim não faz sentido nós termos um comentário como esse no momento mais difícil que a nossa geração e que as últimas gerações passaram então é de uma falta de sensibilidade de empatia humana que é muito triste eu discordo de muitas das políticas que foram colocadas eu discordo de muito da estratégia de enfrentamento mas o mínimo que a gente espera de um presidente nesse momento é que possa acalmar é que possa passar para a população um sentimento de que há uma direção que há uma equipe aqui preparada que um ego não vai ser maior para que pessoas técnicas possam estar colocando esse governo de pé e eu torço presidente para que o governo dê certo eu não torço para que o Brasil dê errado não torço para que o governo estadual o governo federal dê errado muito pelo contrário eu torço para que o nosso país e o nosso estado dê certo mas eu não posso me furtar de criticar todas as vezes que eu vejo um afronta a dignidade humana um afronta a dor das pessoas que estão nesse momento eu venho acompanhando amigos venho acompanhando pessoas queridas que estão passando por o pão que o diabo amassou nesse momento do covid-19 então a gente precisa ter muito cuidado a gente precisa ter muita muita tranquilidade e serenidade e a gente precisa estar próximo ser humano infelizmente não é o que o presidente da república tem sido nesse momento obrigado presidente obrigado deputado Renan Ferreirinha a próxima inscrita é deputada Mônica Francisco vossa excelência dispõe do seu tempo obrigado presidente deputados deputadas ainda aqui nós não podemos deixar de ser monotemático ao iniciar nossa fala em relação ao discurso a entrevista infeliz proferida mais uma da coletânea que vem infelizmente enchendo aí a galeria de pérolas da presidência da república nesse período que triste período para a nação brasileira nós temos a responsabilidade a obrigação de fazer menção a esse triste episódio primeiro porque somos cidadãs e cidadãos brasileiros independente do cargo que ocupamos na Assembleia Legislativa do Estado nós somos cidadãos e cidadãs sob a égide do terror sob a égide da estupidez e da perversidade bom presidente da república esse que evoca a sua cristandade bom eu não poderia deixar de mencionar pelo menos um profeta Isaías homem da terra que arava o campo e que foi profeta bom para quem conhece um pouco mesmo que não seja religioso ou religiosa um pouco da história dos profetas desse período sabem que eram homens pobres homens do campo homens da terra e ele em uma das suas profetas aqueles que oprimem o pobre o estrangeiro a viúva o necessitado que despedem o jornaleiro aquele que trabalhou exaustivamente sem lidar a sua paga porque dela ele sobrevive veja que sabe as palavras né nós vemos hoje uma imensidão de filas de pessoas se amontoando desesperadamente pessoas oprimidas pobres famintas se amontoando nas filas da caixa econômica para tentar receber o auxílio emergencial primeiramente ao cunhado de Corona Voucher é uma tristeza deputada Marta Rocha deputado Flávio Serafini filho de uma mulher cristã é uma tristeza é dramático é perverso demais testemunhar esse triste episódio da história brasileira mas infelizmente não fica circunscrito só a presidência da república nós tivemos a notícia de que nessa tarde o desembargador José da Fonseca Martins Júnior deputada Marta Rocha nossa querida presidenta da Comissão de Saúde da Alerj de que ele suspende a tutela provisória de urgência formulada pelo Estado para que os funcionários os trabalhadores da saúde que pertencem ao grupo que tem mais risco de contrair o Covid já sabido aí de que os funcionários e funcionárias os trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estão na linha de frente desse enfrentamento são os que mais vêm sendo contaminados não só aqui no Brasil no Estado do Rio de Janeiro mas no mundo suspender essa decisão de mantê-los em casa a gente sabe do drama do Estado do Rio de Janeiro junto com o município contabilizam aí mais de 1.800 funcionários e funcionárias que deficitários aí nesse número do quadro de funcionários da saúde mais um drama para o Estado do Rio de Janeiro soma-se a isso infelizmente o drama que as favelas vêm vivendo eu falava ontem pela ordem de que não é uma questão nova e vossa excelência deputada Marta Rocha como delegada de polícia sabe bem não é uma questão nova que corpos sejam colocados na rua na porta das favelas ou na entrada das favelas para que sejam seja de que tipo de morte seja para que seja removido pela demora pela dificuldade pelas questões que já são inerentes ao sucateamento das nossas instituições nesse período de covid isso vem aumentando vem alarmando ainda mais para o risco de contágio que isso pode promover aumentando aí esse momento dramático no Estado do Rio de Janeiro sobretudo aqui no nosso município um momento dramático é desesperador é de uma perversidade é de uma desumanidade é de uma falta de programa de cuidado de gestão acho que a fala do deputado Luiz Paulo coloca é uma festa de incompetência é crítica a nossa situação chamar atenção para essa situação grave cada vez mais chega para nós o desespero com certeza para muito comissão de saúde comissão de direitos humanos comissão de combate às discriminações seja para os deputados individualmente pedido de socorro para remoção de corpos em áreas periféricas vítimas grande parte dela pessoas idosas pessoas sozinhas que não foram alcançadas pelo sistema de saúde com sintomas apresentando sintomas que podem vir a ser de covid-19 então fica aqui só esse desabafo usando do expediente final para dizer da nossa tristeza em vivermos esse período tão difícil e tão dramático que nós vivemos hoje no Brasil e sobretudo aqui no estado do Rio de Janeiro muito obrigada presidente obrigado deputada Mônica Francisco próxima escrita deputada Marta Rocha boa tarde a todas e todos eu quero cumprimentar todos aqueles que nos antecederam quero cumprimentar os deputados que ainda estão presentes no plenário sessão remota e acho que tenho que iniciar minha fala lembrando que 5.104 brasileiros irmãos brasileiros perderam a guerra para covid-19 enquanto isso o presidente da república com seu tom debochado de sempre ao responder a uma jornalista a respeito do aumento do número de mortes e a pergunta era pertinente porque o número de mortes no Brasil é maior do que o da China o epicentro da crise do coronavírus ele diz que e daí meu nome tem messias mas eu não faço milagres e eu quero dizer que não se espera de ninguém milagre presidente o que se espera é que o gestor público tenha competência e compromisso e nesse sentido queria lembrar a presidência da república que o presidente foi inúmeras vezes eleito pelo estado do Rio de Janeiro e que o estado do Rio de Janeiro tem uma lista de espera de mais de 300 pessoas entre a vida e a morte enquanto isso os seis hospitais federais não abriram vagas nos leitos de UTI para os pacientes da Covid-19 então um bom exemplo do que poderia fazer o governo federal seria uma articulação com o governo federal disponibilizando os leitos de UTI não utilizados nos seis hospitais federais e não estou falando aqui dos institutos como por exemplo o INTO que deixa nesse momento de fazer qualquer tipo de intervenção cirúrgica porque as intervenções eletivas só estão sendo feitas as intervenções em razão de câncer e intervenções cardíacas disponibilizando aí toda a área da saúde para o enfrentamento do coronavírus e como se não bastasse amanhecer com essa notícia e obviamente todos aqueles que ocuparam o plenário fizeram esta observação porque ela nos afeta ela nos ofende e não poderíamos ficar silenciosos diante disso mas também recebi com muita preocupação em primeiro lugar uma matéria trazida no jornal de grande circulação do secretário de fazenda o secretário de fazenda já sinaliza uma dificuldade financeira mostra aí que a arrecadação no primeiro trimestre foi em torno de 3.73 bilhões afirma que em abril se já se perdeu 700 milhões na arrecadação do ICMS em razão do impacto que a economia sofre diante da pandemia do coronavírus já fala que em maio essa previsão vai ser de 1.1 bilhão e 200 fala aí da questão do petróleo também da situação internacional do petróleo do conflito da diminuição do preço do barril do petróleo já prevendo que os dois últimos quadrimestres vão ter uma perda de quase 4 bilhões e em linhas gerais informa que considerando a arrecadação do ICMS o estado do Rio de Janeiro vai ter provavelmente uma perda de 30% na arrecadação deputado Flávio Serafini e esses 30% vão colocar aí vai fazer com que o estado do Rio de Janeiro precise ainda em maio porque já coloca em risco os salários de agosto daí dizendo que para o pagamento de fornecedores e pagamentos de salários o secretário de fazenda já sinaliza a necessidade imperiosa e emergente de 15 bilhões de reais e com isso o que me deixa muito preocupada é que se de um lado é natural e entendo que estamos aqui aguardando a solução do denominado projeto Mandetta Monsueto desculpe se de um lado estamos aqui aguardando o apoio do governo federal que é importante que é necessário por outro lado não temo em dizer que o governo do estado não está fazendo seu dever de casa no que se refere às questões da área da saúde as denúncias são sim são graves são muito graves acho concordo com o deputado Renan Ferreirinha que essa casa não pode perder a oportunidade de instalar uma CPI assinei foi uma das assinaturas para para a abertura da CPI fiz um requerimento de informações ao secretário de saúde aguarda aí a manifestação do presidente da Alerj assinei com outros deputados um expediente pedindo exatamente informações e a instauração de procedimento investigatório fosse no Ministério Público ou no Tribunal de Contas e concordo com o deputado Augusto Paulo é inadmissível que uma pessoa que exerceu o cargo de advogado e que dá um golpe numa cliente que fica com o dinheiro que ela iria receber de uma ação que ao qual ela esperou mais de 10 anos não me parece que essa pessoa tenha os requisitos éticos e morais para exercer um cargo de tamanha importância numa secretaria fundamental nesse momento que é a Secretaria de Saúde e a gente poderia ficar aqui falando sobre outras questões como por exemplo já que Rio de São Paulo estão sempre se comparando na administração acho que a gente pode lembrar aqui que a organização Iabas e aí deputado Rodrigo Amorinha a mesma organização que levou a falência a rede municipal de saúde do prefeito Crivella essa mesma organização e fico me perguntando já estou concluindo fico me perguntando qual é a idoneidade moral ética administrativa para conceder que essa que essa organização social seja responsável pelos hospitais de campanha e o custo do hospital de campanha na região norte noroeste foi 10 vezes maior do que o custo do mesmo hospital de campanha no município de São Paulo então alguma coisa está errada porque nós estamos no mesmo momento dramático nós estamos sobre o mesmo manto das questões econômicas estamos na mesma região territorial na região sudeste então não entendo porque esse disparate de valores espero verdadeiramente que amanhã com a presença do secretário Edmar a gente possa concluir todas ter a resposta a todas essas perguntas mesmo porque aquilo que autorizamos aqui quando reconhecemos a calamidade não impede de que tenhamos minimamente um chamamento público tanto isso é verdade que a secretaria de governo ao comprar o álcool gel paga os servidores do segurança presente é óbvio que os servidores do segurança presente fazem juiz a esse equipamento de proteção a esse componente mas essa aquisição por si só foi 705 mil reais e quando questionado o secretário de governo disse que na próxima compra faria um chamamento público aí fico me perguntando por que motivo não o fez já que quando comprou a empresa ao qual comprou não deu sequer o desconto natural de uma compra de atacado quando foram comprados 30 mil frascos de álcool gel para encerrar deputado Flávio Serafini deputado Rodrigo Amorim Alana Passo eu quero fazer aqui mais uma vez a defesa de servidores públicos é muito fácil a gente colocar que não vai pagar fornecedor a gente já impactar os servidores os servidores estão trabalhando sem equipamentos de proteção individual em condições desfavoráveis vamos lembrar aqui deputado Rodrigo Amorim que tivemos hoje a morte de mais um policial militar vítima de coronavírus vamos lembrar aqui o número expressivo de policiais infectados porque depois da área da saúde são eles que estão na ponta vamos lembrar aqui as questões envolvendo os servidores da área da saúde que dispensa um detalhamento não que não seja importante mas por ser do domínio de todos então me preocupo muito com essa sinalização já do secretário de fazenda porque se de um lado concordo com ele que tem que vir o apoio do governo federal do outro lado tem que fazer sim o governo do estado seu dever de casa e quero dizer que exatamente nas áreas prioritárias nas áreas de maior relevância que aí estão os servidores públicos é na área da saúde é na área da segurança é na área da educação então é preciso que haja diante dessa crise um compromisso do governo do estado de reconhecer a importância dos seus servidores porque sem eles não passaremos não conseguiremos superar a grave crise do coronavírus muito obrigada e uma boa tarde a todos obrigado deputada Marta Rocha agora para fazer uso da palavra deputado Rodrigo Amorim senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas me dirijo aqui a deputada Marta Rocha parabéns por suas palavras deputada de fato a saúde eu não posso me furtar de falar sobre esse tema a questão é muito grave eu tenho um irmão médico neurocirurgião servidor público federal inclusive tem alguns vagabundos que não tem outro nome para isso que tentaram presidente da carteirada no hospital federal universitário ao qual ele é concursado tentando algum tipo de represália política de perseguição política a mim mas quebraram a cara porque ele é servidor público concursado federal e não tem nenhum cargo em comissão ele está na ponta nessa guerra contra o coronavírus que de fato é muito séria eu tenho relato não só dele mas também de outros tantos profissionais de saúde que tem tido um trabalho muito forte no sentido de relatar por exemplo que tem pacientes que estão fora de qualquer grupo de risco e que de uma hora para outra tem a sua oxigenação baixada drasticamente ficam de bruço e são sedados para evitar movimentação corporal de modo a facilitar a respiração muitas vezes nos lugares que não tem equipamento não tem respirador e o número de mortes é muito elevado a rede já está absolutamente saturada tanto a rede federal a rede municipal estadual a rede pública em geral e também a rede privada é muito sério o que está acontecendo recebi relatos hoje do hospital municipal salgado filho condições drásticas de funcionamento aliás uma saúde que já vem agonizando muito antes da crise a preocupação na verdade é com um vírus com uma alta capacidade de proliferação que a nossa rede hospitalar ela não teria capacidade de suprir o que a gente está vendo hoje simplesmente a gente está constatando algo que já falávamos há muito tempo então a situação de fato é muito grave é necessário que a gente compreenda que há equívocos tanto na área federal quanto na área estadual e na área municipal mas é um momento antes de mais nada um momento de união de esforços essa casa assembleia legislativa tem feito esse papel e nós por momentaneamente deixamos alguns aspectos ideológicos apartados e estamos de fato dando um bom trabalho no sentido de minimizarmos tanto com as propostas legislativas mas também com o papel de fiscalização que é salutário e inerente ao poder legislativo no sentido de atenuarmos as mazelas dessa grave crise eu aproveito esse momento senhor presidente já que a deputada Marta Rocha citou eu falei ontem por ocasião do expediente final sobre a sargento Carla que foi mais uma policial militar que foi vítima fatal dessa crise do coronavírus evidentemente que eu faço aqui menção aos profissionais de saúde não só os bravos médicos enfermeiros técnicos de enfermagem auxiliares de enfermagem mas também aqueles fisioterapeutas a todos os maqueiros auxiliar de raio-x todos os profissionais que trabalham no aparato da saúde e que de fato estão expondo a sua vida em detrimento da sua família na linha de batalha na linha de frente e tem feito um grande trabalho em prol do Rio de Janeiro e do Brasil eu também me refiro aqui aos policiais hoje eu estive na 19ª delegacia de polícia encontrei lá o policial civil oficial de cartório eu tive uma pequena modesta participação nesse processo de chamamento dos concursos públicos assim como tenho feito quero dizer aqui que é uma causa que nós não abandonamos muito pelo contrário eu vou continuar lutando ao lado de outros deputados também no sentido de que a segurança jurídica desses concursados seja garantida que a gente tenha servidores efetivamente empenhados e possam tomar posse de seus cargos para prestar um bom serviço à sociedade fluminense então contem comigo nessa luta eu trabalhei modestamente no chamamento desses oficiais de cartório no ano passado hoje eu me deparei com um oficial de cartório que teve uma ação de bravura que reagiu a um assalto na Tijuca no ano passado e é um vídeo que circulou muito vou dar uma moção a esse policial ao Tiago Moraes e tive também no 18º batalhão de polícia militar junto com um querido amigo um querido irmão o Chagas Bola que é policial militar suplente de deputado federal e ele policial militar do 18º batalhão e teve lá com a tropa na tropa atualmente comandada pelo coronel Dantas quando eu fui secretário municipal na Baixada Fluminense em Mesquita e em Nilópolis eu fiz muitos trabalhos ao lado do coronel Dantas então comandante do 20º batalhão e hoje no 18º batalhão fazendo um grande trabalho na região de Jacarepaguá então mandar aqui também um abraço a toda a tropa do 18º e soube da notícia de um outro querido companheiro de política também muito atuante o irmão do Cristiano Ascioli o tenente Ascioli também policial militar vitimado por essa gravíssima pandemia e que infelizmente está vitimando os nossos bravos policiais para concluir isso fica aqui a nossa saudação dessas pessoas os profissionais e os bravos servidores públicos que estão na linha de frente sejam da área de saúde os garis guardas municipais os agentes de segurança e esses policiais militares que tenham o nosso reconhecimento aqui na Assembleia Legislativa como diz o hino da polícia militar ser policial é sobretudo uma razão de ser é enfrentar a morte e mostrar-se forte no que acontecer tenham aqui a nossa integral solidariedade e apoio aos senhores que são os nossos verdadeiros heróis para terminar seu presidente eu não posso deixar aqui também de falar muito se falou interferência política de um poder sobre outro e essa decisão da STF tentando limitar o poder discricionário do presidente da república de nomear quem bem ele entender para qualquer cargo de ministério é um verdadeiro absurdo essa sim é uma interferência de um poder perante o outro e a gente precisa viver o momento não só de solidariedade mas de reforço das nossas instituições e do nosso tripartição dos poderes que eu tenho falado há tanto tempo então muito obrigado seu presidente aos demais deputados e parabéns na assembleia legislativa que está fazendo um grande trabalho nesse momento de crise no Rio de Janeiro e no Brasil obrigado deputado Rodrigo Amorim próxima escrita deputada Alana Passo boa noite presidente Flávio Serafim serei breve minhas palavras queria dizer que é muito triste você vê o governo do estado tentando desqualificar a verdade através de gritos mas comigo isso não vai entrar não vai colar porque eu queria dizer bem claro primeiro em relação a notícia na qual eu fui acusada de estar noticiando uma notícia fake primeiro que eu compartilhei a mensagem através que eu recebi da revista sociedade militar revista essa na qual traz informações e tenta trazer toda a informação possível para esclarecer a população em especial a família militar sendo que essa informação ele foi obteve através desse documento o documento ele existe é do governo do estado do Rio de Janeiro secretaria de estado de administração penitenciária gabinete do secretário eu vou ler aqui para vocês o trecho principal fica autorizado o recebimento pelos internos de todas as unidades de sistema penitenciário o valor mensal até 80% relativo ao salário mínimo vigente para utilização exclusiva nas cantinas devidamente autorizadas pela secretaria de estado de administração penitenciária esse documento ele é do número 50 do dia 16 de abril de 2020 então na realidade não compete a deputada ou a revista sociedade militar dizer se essa informação é verídica porque tem o documento cabe ao governo do estado dar uma satisfação da probabilidade disso ser verídico decidido colocar em prática ou não e não será através de gritos que o governador vai trazer descredibilidade a tudo aquilo que a gente vem tentando denunciar e informar a toda a população tá agora eu vou partir para o de fato porque eu me escrevi para falar eu não estou aqui como deputada para dizer que não se deve buscar informações discutir debater os assuntos tanto no governo federal governo estadual e na gestão municipal não estou aqui para isso pelo contrário eu me coloco deputado Alana Passos a disposição junto com a deputada Marta Rocha que é presidente da comissão de saúde para juntas vamos juntas fiscalizar com outros deputados seja a saúde municipal a saúde do estado e todos os níveis agora não dá e é inadmissível ver o que eu tenho visto vários deputados somente citando tudo que acontece em relação ao governo federal que parece que estão fazendo vista grossa em relação ao que está acontecendo no governo estadual olha pouco me importa se vocês fazem base do governo ou não se vocês têm cargos ou não se vocês compactuam com o sistema ou não eu Alana Passos não vou compactuar com tudo que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro aonde a população está sofrendo e assim como foi noticiado no Globo hoje que o estado do Rio de Janeiro não terá dinheiro para salários dos servidores já em agosto isso é um absurdo não é de hoje que eu e outros deputados somos sim da ala bolsonarista como todo mundo gosta de nos rotular e somos sim com muito orgulho estamos fazendo várias denúncias estamos debatendo estamos questionando estamos jogando tudo aberto e parece que nada tem sido feito vocês me desculpa meus companheiros parece que estão fazendo vista grossa e eu não vou me calar porque não existe só o problema na esfera municipal e na esfera federal existe na esfera estadual que está gravíssimo sabe quem vai ficar sem alimentação quem não vai ter mais recursos de pagar as suas contas são os servidores são eles porque tudo aquilo que tem que ser feito que a redução de gastos sabemos sim que estamos num momento sensível da pandemia do coronavírus não era um momento esperado por todos ninguém imaginava que poderíamos estar passando por isso mas não é de hoje desde o dia que eu tomei posse do meu mandato que eu iniciei a minha caminhada legislativa que eu escuto que o governo do estado está passando por recuperação fiscal mas os gastos não tem diminuído pelo contrário são secretarias aumentando comissionados a quantidade de comissionados aumentando pagamentos excessivos de gratificações olha tudo isso que está acontecendo nesse cenário é inadmissível que essa casa permaneça em silêncio como está porque agora quando a bomba está explodindo e vai explodir é no colo da população é no colo dos servidores são eles que vão padecer é aí que eu quero falar com todos vocês porque olha só a CPI para fiscalizar os gastos emergenciais eles foram feitos sim pela ala bolsonarista mas por um motivo uma conversa uma certa negociação precisou-se tirar os nomes para que pudesse ter assinatura sim agora eu quero dizer para vocês se vocês estão preocupados de fato que a CPI ela vá à frente independe de quem está produzindo que é o nome que está ali na frente agora eu espero de coração que essa CPI seja colocada sim em prática e que de fato seja averiguado todos os gastos porque uma coisa eu vou garantir para vocês eu Alana Passos não vou ficar calada mediante essa situação obrigado presidente obrigado deputada Alana presidente deputado André Siciliano está de volta reassume a presidência presidente não estou ouvindo aqui está bom estou gostando de ver sua condução deputado Marcelo do seu Dino está presente não estando presente deputado Marcelo do seu Dino próximo orador inscrito sou eu deputada Rosane Félix se encontra presente presente senhor presidente você quer assumir a senhora pode assumir a presidência deputado Rosane Félix que eu vou falar agora e aí a próxima é a senhora por favor então pode me chamar o seu próximo marcar aí seis minutos por favor próximo orador inscrito deputado Serafim Boa tarde senhora presidenta boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os deputados que continuam nos acompanhando e boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Alerja a gente hoje no Brasil mais uma vez se vê com a marca de mais de 400 mortos oficialmente pelo coronavírus esse é um número muito grave a gente já chega aí ao redor de 5.500 mortes reconhecidas oficialmente mais de 78 mil casos de uma doença que é tão grave que já matou cerca de 300 mil pessoas no mundo inteiro e que só nos Estados Unidos foram mais de 50 mil mortos esse marco dos 50 mil mortos nos Estados Unidos ele é importante porque ele é superior ao número de norte-americanos que morreram na guerra do Vietnã uma guerra conhecida como um marco para os Estados Unidos como um grande conflito mundial é um grande conflito que eles mais perderam vidas até os dias de hoje cito esses exemplos porque é muito grave que essas mortes estejam crescendo e que até agora o presidente da república senhor Jair Bolsonaro se comporte como se não fosse o presidente da república como se não tivesse nada a ver com isso e pelo contrário parece um líder de facção instigando conflitos instigando brigas e ainda negando a gravidade do coronavírus e a importância do isolamento social ele nega isso de duas formas ele nega isso através do seu discurso que minimiza o que é o coronavírus que minimiza a gravidade do impacto dessa doença que ele já chamou de gripezinha que ele diz que não pode fazer nada que ele diz que não pegue em atletas cada hora uma desculpa para minimizar a gravidade do coronavírus e ele faz isso também ele também nega a importância de ter ações nesse sentido quando o governo federal deixa de agir naquilo que era esperado que ele agisse o exemplo do estado do Rio de Janeiro é muito ilustrativo alguns deputados já citaram o Rio de Janeiro tem seis hospitais federais poderia abrir mil leitos fazendo contratações de pessoal porque já tem os leitos equipados nos hospitais já existentes não fez esse esforço poderia abrir duzentos leitos somente com o que já tem atualmente de profissionais se não abrisse de coronavírus poderia abrir de outras especialidades já que estão suspensas as cirurgias eletivas tirando a sobrecarga dos hospitais municipais e estaduais que poderiam assim disponibilizar mais leitos para o coronavírus os hospitais federais também não estão fazendo isso o governo federal deveria liderar um processo nacional de organização do isolamento social e dos arranjos produtivos para que os impactos econômicos os impactos do contágio da doença fossem minimizados por exemplo nos Estados Unidos Donald Trump fez empresas automobilísticas empresas eletrodomésticos produzirem respiradores na China se fez uma conversão industrial em larga escala que a China supriu todas as suas necessidades exporta equipamentos e insumos para o mundo inteiro no Brasil Jair Bolsonaro fez o que? fez piada com o número de 5 mil mortos falando e daí sou messias mas não faço milagre ninguém quer que ele faça milagre ninguém quer que ele se ponha no lugar de Deus o que se esperaria dele é que ele se colocasse no lugar de presidente da república mas ao invés disso o que ele faz? vai a manifestações públicas vai a lugares públicos boicota o isolamento social e participa de manifestações que defendem o fechamento do congresso e o fechamento do Supremo Tribunal Federal é muito grave que o presidente da república participe de manifestações que tem como parte de suas pautas o fechamento de outros poderes Bolsonaro faz isso porque ele não é só autoritário porque ele trabalha na lógica do fascismo ele quer o tempo inteiro estimular o conflito estimular as bandas para briga para perseguir os adversários ele não quer simplesmente estabelecer uma lógica de entendimento social onde se busca o enfrentamento dos problemas sociais não o que ele tem feito é se comportar cada vez mais como um fascista e é por isso que a questão da nomeação da polícia federal é tão grave não é só pelas acusações contra os filhos dele por envolvimento com milícia por caixinha em gabinete ou envolvimento genericamente em fake news parte das fake news que os filhos dele são acusados de estarem envolvidos são fake news que tem como pano de fundo a defesa do fechamento do congresso do supremo tribunal federal um ataque à democracia são crimes de afronta à constituição da república federativa do Brasil são crimes de afronta à nossa democracia essa é a realidade da crise que a gente enfrenta hoje no Brasil e que só agrava o drama que os estados estão atravessando seja São Paulo que tem o maior número de casos de coronavírus seja o Amazonas onde a gente teve o colapso do sistema de saúde primeiro seja o Rio de Janeiro onde hoje a gente enfrenta uma realidade de superlotação de todos os nossos leitos e aí eu quero falar sobre o que o governo do estado do Rio de Janeiro tem feito porque também tem ficado muito aquém das necessidades do nosso estado por exemplo do ponto de vista econômico o governo até agora não conseguiu apresentar um plano para garantir o abastecimento para garantir o isolamento social com garantia dos insumos o governo vai e faz compras em valores muito acima do mercado que justificam sim uma CPI a gente não tem que ficar esperando do governo que ele está vindo de boa vontade quando ele está comprando itens no mercado sem fazer chamada pública com preços às vezes são duas três quatro vezes mais caros do que outros entes governamentais estão praticando a gente tem que investigar sim a tarefa dessa casa por isso a importância dessa CPI que nós também apoiamos desde o início nós não podemos esperar a boa vontade do governo nós temos que fiscalizar é tarefa nossa fiscalizar o governo mas nós queremos mais do que transparência e mais do que não roubar nós queremos ações efetivas a gente está defendendo por exemplo que o governo faça medidas de reconversão produtiva que estimule a indústria do estado do Rio de Janeiro a produzir os insumos que o próprio governo precisa agora por exemplo quando a Assembleia Legislativa vai fazer uma contribuição para a UFRJ produzir respiradores para o estado é muito importante que a Assembleia faça isso mas isso era uma obrigação do governo estadual que tem instituições que devem fazer isso eu estou pressionando o governo do estado já conversei com o secretário da Casa Civil já conversei com o secretário de saúde para que por exemplo na região serrana do estado que é historicamente um polo de produção de vestuário de produção têxtil faça uma conversão produtiva para produzir capote para produzir máscara para produzir gorros para os profissionais da saúde que estão sendo contaminados dentro dos hospitais são equipamentos que tem que ter tecidos específicos gramaturas específicas e que não vão ser resolvidos artesanalmente na casa das pessoas tem que haver conversão industrial isso vai movimentar a economia vai nos garantir compras mais baratas do que as que o governo tem que estar fazendo e vai nos garantir que a política do isolamento social tenha menos impactos na economia no médio no curto e no longo prazo o governo do estado é incapaz assim como tem sido incapaz até agora de já no colapso inicial do sistema público de saúde de cumprir o que a lei lhe permite e estabelecer uma fila única no sistema único de saúde regulando leitos tanto do estado quanto dos municípios quanto do setor privado a gente hoje tem em boa parte das unidades do setor privado leitos de CTI montados com profissionais que estão com menos de 70% de ocupação enquanto isso os leitos públicos já estão batendo 100% de ocupação o governo do estado tem competência legal de requisitar esses leitos do setor privado e não quer fazer isso porque excede a pressão do setor privado uma parcela do setor privado já disse que concorda que essa medida pode ser importante mas estão esperando se acumularem os mortos não ter mais onde enterrar para fazer isso mas enquanto isso os 100% de ocupação dos nossos leitos do setor público ainda não estão gerando pilhas de mortos mas já estão gerando filas cada vez mais fatais mais pessoas estão morrendo enquanto o governo do estado deixa de cumprir uma prerrogativa sua de requisitar leitos nos hospitais privados ou de pelo menos organizar uma fila com transparência onde ele possa ter ciência da ocupação dos leitos no setor privado para quando decidir fazer a ocupação quando achar necessário fazer isso todos nós sabemos que os hospitais de campanha estão todos eles atrasados faltam equipamentos principalmente respiradores e faltam profissionais de saúde num momento onde a vida tem que estar em primeiro lugar onde todos os esforços tem que ser para salvar a vida não tem sentido nós termos hospitais com leitos ociosos e termos pessoas morrendo nas filas na política de requisição dos leitos privados o governo não dá calote não o governo não se apropria dos hospitais privados ele utiliza esses leitos e faz o pagamento de acordo com a lei isso está na lei do SUS isso está na Constituição isso está no próprio decreto do governador que estabeleceu a situação de emergência na saúde pública do Rio de Janeiro eu apresentei um projeto de lei específico para a gente ter uma regulamentação sobre isso e espero que a gente coloque em votação o mais rápido possível não podemos aceitar que pilhas de corpos sejam feitas para começar a tomar as medidas cada vez mais necessárias e urgentes para salvar e colocar as vidas em primeiro lugar é necessário que se tenha um entendimento da importância desse momento para a gente tomar as medidas necessárias e preservar as vidas o isolamento social continua sendo muito importante infelizmente tem sido enfraquecido primeiro pelas ações estapafúrdes de Bolsonaro e depois pelas concessões que vários governos municipais têm feito e que isso é de uma irresponsabilidade tremenda porque se mesmo com o isolamento o contágio chegou a esse nível quanto mais interação maior vai ser a proliferação do vírus maior vão ser os números de mortes maior vai ser o estrangulamento do nosso serviço de saúde então é necessário manter o isolamento e tomar medidas fundamentais como a fila única com a requisição de leite do setor privado caso seja necessário obviamente isso se dá em caso de necessidade como o que está se colocando com 100% de ocupação dos leites do setor público para colocar a vida em primeiro lugar a vida da população é muito importante para ser piada na boca do presidente a vida da população é muito importante para vermos omissão por parte do governo estadual essa é a nossa cobrança e a gente vai continuar trabalhando para que essas medidas sejam cumpridas passo obrigado deputado obrigado deputado Flávio Serafini muito obrigada e eu gostaria agora de passar a presidência ao deputado Flávio Serafini para que eu possa fazer o meu pronunciamento obrigado deputada Rosane Félix vossa excelência e a próxima e última inscrita senhor presidente gostaria de cumprimentá-lo cumprimentar a todos que estão agora também nos assistindo eu me sinto muito à vontade em falar sobre esse assunto porque eu não sou não faço parte da bancada do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado eu sou do partido PSD então eu sou neutra né apesar de admirar o trabalho e do presidente Jair Bolsonaro existe senhor presidente um fator muito importante para que as pessoas entendam a forma de falar que se chama comunicação na comunicação nem tudo que queremos dizer vai ser exatamente o que a outra pessoa irá entender ou o que ela vai querer entender eu estou vendo senhor presidente e vejo sempre um barulho muito grande em cima dessa expressão usada pelo presidente Jair Bolsonaro como outras também como aconteceu outras vezes vamos lá o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte ele foi questionado e disse assim e daí lamento se quer que eu faça o que sou messias mas não faço milagre senhor presidente todo mundo sabe todos nós sabemos o que o presidente quis dizer com essa frase na verdade na verdade é que cada um interpreta da sua forma cada um interpreta do jeito que quer ouvir e a bem da verdade o governo federal eu vejo que o governo federal tem se esforçado o coronavírus ele chegou de surpresa pegou todo mundo de surpresa pegou o estado de surpresa pegou a união de surpresa pegou o mundo de surpresa e a gente tem visto eu tenho pelo menos eu tenho visto que o governo federal tem tentado fazer a sua parte da melhor forma possível agora também a gente precisa entender que os estados paralisaram de uma hora para outra os municípios também estão paralisados e o governo federal está tendo que de alguma forma sustentar esse isolamento e voltando aqui a fala do presidente Jair Bolsonaro que é mais uma fala polêmica eu também quero deixar claro o seguinte existe existem pessoas cada um tem uma forma de falar talvez uma outra pessoa talvez eu talvez o senhor e outros deputados não falariam da mesma forma mas cada um tem a sua forma de falar e cada um entende também como quer entender então repito eu acredito que o presidente está sim fazendo a sua parte os estados estão paralisados o governo está injetando sim dinheiro na saúde o governo federal está injetando sim verba na saúde agora chega um momento que foge da alçada do presidente então eu acredito quando ele disse olha o que eu vou fazer agora a minha parte estou fazendo estou colocando dinheiro na saúde estou ajudando os estados e municípios eu não faço milagre não tem como ressuscitar pessoas começa a fugir as pessoas começam jornalistas e muita gente começa a cobrar dele algo que já não faz ele não tem como controlar isso a vida está no controle de Deus agora eu concordo plenamente se ele estivesse sendo julgado olha só não vou ajudar que nem poderia fazer um negócio desse mas se ele estivesse o tempo inteiro se esquivando da responsabilidade eu até entenderia sabe senhor presidente questionamento do povo em especial da imprensa mas não foi isso então senhor presidente eu termino minhas palavras dizendo o seguinte houve uma falta de planejamento dos estados dos municípios antes mesmo do carnaval a gente já sabia o governo os governos dos estados já sabiam da presença do coronavírus o coronavírus já existia mas até então ninguém criou um plano B ninguém tomou um posicionamento esperar o carnaval passar e aí depois começou a aparecer os casos do coronavírus entre aspas então não houve nenhum planejamento e para encerrar senhor presidente eu digo o seguinte me agride muito mais um governo em que nesse momento do coronavírus tem um discurso que talvez aparentemente seja agradável aos ouvidos é o famoso politicamente correto mas que por trás dessa tristeza dessa lástima dessa dessa pandemia ele tem atitudes irresponsáveis levianas e que infelizmente muitos deles estão aproveitando para lesar a população eu prefiro um governo que talvez seja um pouco mais pesado de língua sabe mas que a gente não vê no seu histórico de vida nenhum tipo de por não Tchau.